Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Uhum. Estamos ao vivo. Boa noite para o mundo do chat. E aí, amiguinhos. Boa noite. Makoto, Bruno, Magal, Rafael, Gauntlet, Júlio, Gabri, Roberto. Olá, olá, olá. Essa música é do Google Play One. Já baixou a atualização? Já? Era 80 MB, pouca coisa. De rapidinho. A música era Yu-Gi-Oh, sim, ô, Júlio. Termo sapo. Era comum falar em sapo para o Backseat Gaming? Como assim? Sapo. Porque, então, eu nunca ouvi falarem esse termo pessoalmente, mas eu lembro que tinha alguma revista de videogame que tinha um quadrinho. de um guri chamado Cacto, e ele tinha um sapo, ele morava com um sapo, ele tinha um sapinho que ficava no ombro dele. E o quadrinho se chamava Cacto e o sapo. E o sapo ficava no ombro dele, e eu acho que era referência a isso de quando você está jogando videogame, seja arcade ou não, e ficava uma pessoa te falando o que fazer. E era isso que o sapo fazia, enquanto ele jogava, o sapo ficava falando o que ele precisava fazer. Que loucura. Eu nunca tinha escutado isso. Então, eu nunca ouvi ninguém falando. Mas eu lembro do quadrinho, eu não sei se as pessoas usavam o termo ou não. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Esse jogo tem um autosave, muito bem. Uou, é tipo Dark Souls. Igual Dark Souls. Meu Deus, é tipo Dark Souls. Tem autosave, é tipo Dark Souls. Qual que é a câmera, hein? Acho que é... Sim? Se eu tweetou da live? Eu acho que sim. Você pode dar um RT lá, se você quiser. Vai. E aí, Gil, boa noite. Mizorichi e Zavito, boa noite. Ah, usavam aí? É, aonde eu jogava, nunca tinha escutado ninguém falar. Mas eu lembro do quadrinho. Exatamente. Nakoto. Você vai me convidar se eu comprar mais de um jogo para o PS4? Eu estava conversando com o Andrew hoje e está meio difícil gostar de videogames. Ou melhor, está uma época boa para gostar de videogames. Só que aí você tem que ter dinheiro? Porque está saindo muita coisa, mano. Puta que pariu. Não está fácil ser pobre. Não está mesmo. Uma página com seis quadros de tamanho diferentes em uma HQ fica ruim e eu não faço a menor ideia, Marcos. Como leitor, eu não consigo nem lembrar de quantos quadros costuma ter, eu realmente não manjo. Terminei a última luta. Muito bem. Não tem problema, Gabri. É bom deixar porque sempre que sai jogo novo é a mesma coisa. Brota uns moleque que já jogou duas, três horas e quer me ensinar a jogar e me dizer o que fazer. E eu quero... Eu quero jogar, porra. Eu quero jogar do meu jeito. Eu quero tentar aprender o jogo, não sei. E é que o EpicNamebro estava falando isso hoje. Que ele só queria jogar. Ah. Ele estava jogando mal, que era para ele chamar alguém. Ele falou, não, só quero jogar. Tipo, a primeira vez que você joga, você não precisa necessariamente fazer tudo certo, né? Você está aprendendo, sei lá. Por que a mudança de Léo? Eu não sei. Por que, Saga? Eu não sei. Alguém perguntou no Twitter hoje e eu estava me perguntando se as pessoas preferem, pelo menos, um jogo novo deixar assim. Eu sei lá, eu posso voltar para o outro também, é um clique. Eu gosto daquele de Souls. Acho bonitinho. Então, mas o de Souls é esse, basicamente. Só que eu teria que fazer isso aqui. Oh, que mal... Ah, eu não sei se nesse jogo fica bom. Eu não sei como está o leal desse jogo. Hum. Advents of Settings? Eita porra. Ah, foda-se. Esses bichinhos são muito simpáticos. Sim, por favor. Damage display, ok. 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 Beast Mode? Beast Mode não era... Não estava em... Em beta? Ou todo mundo tem acesso já? Sim. Persona, é março ou abril? Abril. Viu o lançamento da menina de gelo? Vi sim, cara. Ela parece legal. Mas eu não... Que é uma loirinha? É, você chegou a ver o vídeo? Ficou bem bonitinho. Eu vi ela porque falavam que ia ter outro nome. Aí me marcaram. Ah, é porque ela era Ellen, né? O rolinho é tipo... Não sei se era o nome japonês. Não sei qual que era a treta. Todo mundo tem já, mas eu tenho que ativar isso? Como faz? Um menu do game com o home? Ué, tipo aqui? Um menu do game com o home? Um menu do game com o home? Um menu que eu seguro pra desligar? Esse? Gosto mais? Não, aqui é pra customizar o menu. Ela ser de recca não é muito o meu tipo de gosto. O meu gosto de personagem, mas ela pareceu divertida. Como que eu abro o menu do jogo, Ellen? Tipo pra desinstalar? Options. Menu do jogo pra desinstalar? Eu não sei se é aqui. Você vai no jogo e aperta o botão. Ah, ok. O Options. Se é isso que você tá falando. É. Eu não sei. Mas se for na opção do console, eu sinceramente não sei onde é. Onde que eu mexo nisso? Eu não sei. Oi, Rony. Boa noite. Olá, boa noite. Deveria se insistem, eu acho. Eu vou começar porque eu não sei onde mexe nisso uma cota. Depois eu dou uma olhada. Se alguém souber direitinho, eu paro no meio pra ver. Oi, Tarim. Triângulo? Triângulo não faz nada no PS4, não? Eu não sei qual opção. Eu apertei Start ali, mas não sei se será ali. Eu sou Rony. Você chegou bem a tempo, Caviola. A Queen of England remains locked in combat. Com a Espanha. O país onde o sol nunca seca. Para o controle do mundo inteiro. Rolou uma participação no streaming aqui. Como assim? Dá uma olhada. Ih, eu tava com qualidade baixa. Eu não consegui ler o que que apareceu. Você perdeu uma mensagem muito importante. Perdi. O que era? Era o Joe. Falando que ele tá na larva. Ai, ai. É em System? Tem de estar no 4.5? Isso é o número do update? System Boost Mode embaixo de enable. Eu vou dar uma olhada de novo. Pera aí. Opa, não. Mas se não tiver, eu dou uma olhada depois. System Software Update. É, eu acho que eu vou precisar atualizar ainda. Ops. Tudo bem. Eu dou uma olhada nisso depois. Se o layout do jogo, se o layout que a gente tá usando do chat cobrir muita coisa do jogo, eu vou trocar e deixar o chat em outro canto. Ops. 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 Parece que a morte não vai parar de me apoiar. Ops. 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 Eu gostaria de saber também. Eu quero ti mesmo. E aí Thiago? Eu vou abrir todas as celas, por não por causa. Eu acho que você é o seu único savior. Arma. Pronto, não estou mais descalço, já estou bem. F*** você Cherry. Sem contar. Não spoilers. Eu gosto de ler as coisas no jogo. Ah, eu costumo ler também. Já está quebrando as cadeiras. Ah, elas fizeram muito mal para mim. Espera. Ah. Items, medicine, set of shortcut. Aqui, pronto. Corrida, Naruto. Morte de ilusão, né? Dá vontade disso. O primeiro comentário do binop foi que ele corre muito ligeiro. Ele corre bem ligeiro. Foi o primeiro comentário dele sobre o jogo. Ah, peguei um coach agora. Eu vou equipar um por um. Que bonitão. Não só um para o jogo... que é uma mina para a igreja. Eu vou que hizesse. Eu vou equipar um ouro. Eu vou equipar um pouquinho. Ai, eu vou equipar um por um. Não só uma mina para a igreja. Não é, mas eu vou equipar. Apenas a vida para a igreja. Apenas a vida gerenciar. Olá Pedro, boa noite o bot bot de exemplo de stream é só dar um isso exclamação uptime ele corre ligeiro IGN 10x10 a gente acabou de começar o jogo mesmo ah o cara de lança mano piores inimigos não lança é sempre uma aventura eu não comecei ainda porque eu tava terminando o berserid inclusive acabei de terminar passando os créditos você terminou de baixar o jogo? terminei de baixar só que eu queria terminar antes brosers valeu a pena muito bonito afinal caralho é muito estilo oi andrew oi gnop boa noite oi amiguinhos mhm de bernambu ok, eu rezei f%k table vou ser um homem de fé a fadinha tava ali acho que Posso subir mais aqui? Tem apenas uma quantidade limitada de Amrita que podemos extrair de este país, Kelly. A verdade, os parados servem o seu objetivo. A morte do líder de Japão vai provocar uma guerra. E uma ótima oportunidade de adquirir mais de Amrita. Quando o execcionamento acontece, nós vamos ter a mão em um compas que nos levará a Amrita. Com o suficiente Amrita, nós poderíamos subterrar a Espanha. Talvez mesmo o mundo. O dia em que a Inglaterra reina suprema, é apenas... a nossa querida querida. Caralho, eu sabia que a Inglaterra não podia ser confiada. Por quê? O que houve? Eles estão tramando altas tretas aqui, aparentemente. Uh! Edwin Kelly. Nossa, eu cabelo mais com vento que tecnologia. Você viu? Muito bonito seu personagem. E aí, Felipe? Boa noite. E aí, Andrew? Eu sou o senhor PS4 Pro, cara. Eu tava pensando hoje, eu falei, hum... Acho que um negócio que um streamer de PS4 Pro faria, pra chamar atenção, é colocar que ele tá jogando um PS4 Pro no título. Por que eu não faço isso? E eu fiz isso. Eu não tinha reparado, na verdade. Será que é melhor matar aquele guardinho antes, entendeu? Ah, eu não posso. Oi, Ian. Boa noite. Caralho! E esse cara, mano? Todo trevoso. Oi, Ian. Meu Deus do céu. Tem muitos meninos bonitinhos nesse finalzinho. Hahaha, tem um chapéu agora. Uh! Um chapéu bem estranho. Caralho, eu vou ter muita morte nesse jogo por causa de parede, mano. Tenho certeza. Como assim? Quando você tá batendo e a espada bate na parede... Ah! Fode o teu rolê. Morri na demo por isso também. Eu acho que eu vou começar... Eu tô achando que se eu descesse ali embaixo antes ia dar na mesma. Eu ia acabar subindo aqui depois. Oh, que feio seu chapéu. Feio, né? Horroroso. Hum... Eu acho que sim o Junkie Lock. Eu tô... Tô achando ele bem gostosinho de jogar. E... Ele é tão rápido quanto o Bloodborne. Não é tão devagar quanto o Dark Souls. Porque tem gente que gosta só de Bloodborne e não Dark Souls. Então... Acho que esse aqui deve funcionar sim. Mas... É... Eu tô literalmente nos primeiros pequenos de jogo, mas... Eu brinquei um pouco no demo e gostei. Então... Vai na fé. Ei... Esse cara não vai me ver não. Mais botas. Medicina... Oh, um machado! Peguei um machado. Será que ele é bom? Um... Equipamento. Machado. Como que eu trocava mesmo? É um? Ok. Eu não lembro como trocava de arma. Já esqueci. Não tem Fashion Souls, cara. O Fashion Souls é ou pelado ou com esse chapéu ridículo, por enquanto. Não tem muito. Não tinha matado esse cara. Mas... Não... Não. Mas... Não tem muito. Não tem muito mais. Não tem muito. O que é que... O que é que... É muito mais... É muito tão bom. Oh, que bonito L2, vou trocar Não é L2 Por que ele diz que é L2 Que estranho Caralho, como é L3, vamos ver se dá mais dano Olha que estiloso Ele é muito estiloso Minha alegria nesse jogo vai ser correr Deixa eu olhar o outro corredor antes Monster Hunter muda muito as armaduras o tempo todo Oh, luvas E aí, luvas Oi, maigarão, boa noite Boa noite Tudo o que você queria Oh, ganhou mais ofido Dá pra dar nome pro personagem? Eu não vi Parece que não Aqui é meio que o tutorial ainda Eu não pude fazer nada Mas Eu acho que ele deve ter um nome Não deve dar pra mexer Mas todo mundo vai chamar ele de Geralt Aparentemente Não sei que nome eu daria pra ele Eu sempre jogo com guria Jogar com o homem Me sinto oprimida Eca, jogar com o homem Ih, o homem Uh, caralho Tem algo aqui Deus, me livre Eles me dão a cara Aparentemente O nome dele é Neo Neo Ok Vai que é, meu Como que era Aquilo que o Maddy estava rindo Essa manhã inteira Do queijo A pizza A pizza de Brogonzola Não lembro o que que era Algo assim Dá pra colocar esse nome Maddy Do seu próximo personagem Eu sei que dá pra trocar o cabelo Porque eu vi no No stream do Epic Ele estava com o cabelo diferente Ah, dá pra trocar o cabelo? Caralho, não tem gente aqui Pegando o pé Ah, ele chamou os outros Mano, que safado Isso, Nets Gorbonzola Gorbonzola O nome dele é totalmente Totally not chosen undead O que tem a dizer Sobre Duel's Infinity No Anime Friends Ah, sei lá Eles tem músicas legais A gente estava discutindo Sei que eles têm a abertura do Legend Que é bem bonitinho Ah é? A gente estava discutindo Porque eu não lembrava Quais aberturas eles cantavam E aí alguém falou Que era o Inuyasha E eu lembrei que O Inuyasha tem boas aberturas E bons endings Problema do Anime Friends É que ganha muita gente Ah, eu tenho preguiça De eventos de Anime hoje em dia Eu posso escutar ele no YouTube Veja só Prático No conforto do lar Não, mas show Convenhamos Show é É legal É outra vibe Sim Ah, tem um balzão aqui Se esse jogo For tão longo Quanto estão falando Que ele é difícil É bastante conteúdo Eu acho que é bem longo Pelo que eu vi o povo falar Mas eu não tenho certeza Boa noite, Shigui What? Como que acertou Você é espadado Boa noite Eu ganhei Nyo Não, eu comprei Nyo Acho que talvez Pra lá tenha alguma coisa Tem opção Pro chapéu aparecer Pera aí Reto Eu não sei se dá pra ele não aparecer Vou tirar ele Aguenta o chapéu mais um pouco Não Não Machado é legal Um safado Troca de arma Não funcionou muito bem Pra ele Opções do jogo Existem Existem? Game settings Eu vou deixar o chapéu por aqui Não quero perder Não quero perder muito tempo Mexendo nessas coisas ainda Eita porra Não parece ser uma boa ideia Enfrentar esses dois Você está com medo? Eu não sei Eles são É tipo É tipo Quando você vê Black Knight A primeira vez Eles parecem tão mais imponentes Que os outros E tem dois Eu não consigo puxar um só Eu acho Tem outro ali Aquele parece que está sozinho Então talvez eu consiga lutar melhor Eu acho Eu vou puxar aquele E esse Deu Eu vou nos outros dois Sim Ok Ok Dria 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 Claramente uma cópia Sem dúvidas Provavelmente A Stone deve ser Tipo Pebble mesmo Eu estou com medo Desse guardinha aqui Mas Tem um amigo Nem me ajudava Ele é um cavaleiro Todo picudo Ele não ajuda Relar as guardinhas Ele é um cavaleiro Ele é um cavaleiro Oh boy O que é O que é O que é É É Ops Maluc Ok 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 Machado dele é maior Vamo ver Achei é igual Hum O pior com o parry Uh, nice Eita Eu sempre me sinto corajoso Bem perto de ser um imbecil Vamos Vamos Dar uma olhada nessa pedra Pera ai Medicine Não Não Eu joguei uma pedra só nele Não era pro outro ver É como se ele tivesse visto E quisesse ajudar o amigo Não pode isso É injusto Por que? Eu quero proteger seu amigo Uh, caralho Fudeu Caralho Dois Dois Um 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 Desastre Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Começa ruim Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Caralho Boa noite Se tivesse uma pedrada no Dogon eu ia, eu ia proteger ele O que? O que? O que? O que? Ele bugou O que? O outro Ela bugou aqui O que? O que? O que? O que? E agora eu não vou poder passar por essa porta porque eles estavam ali só pra pegar trouxa igual eu Olha não, ela abre, deve ter algo aqui então Tem um charnizinho Tem item aqui Tem um charnizinho O que é que eu estou fazendo o clipe de você? Niohá 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 Nia Ok Vamos Oi Buri, boa noite E aí Buri, tudo bem? Usando monstros como esse para combater as guerras Eu acho que eles não tem mais uso para nós Hmm Hum Ok, parei isso Entrei por ali, ah, não, entrei por aqui Vou subir então Tudo bem Buri, até depois A pessoa vai ouvir gritos Caralho, odeio cadeira Dê pra perceber Você quebra todas Tem um humano aqui Tem algo nessa parte Tem um bauzinho Hum 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 Peraí, vamo lá. Peraí, vamo ganhar um machado melhor. Esse é o melhor, eu acho. E aqui? Um coach. Uh! Caralho, to bolado já. Agora vai. Será? Vamo olhar o outro andar. Tem ninguém aqui? Tá pra eu dar um blandinho até aqui. Ou não? Parece que é bem forte. Puta, pior que eu matei o cara que tava ali. Pelo caminho que eu fiz. Nem adianta eu pular. Ele era o carinha que tava aqui. Se eu fiz isso por aqui ia dar na mesma então. Ah, é outro lugar. Ah, porque que essa puta mandou eu vir pra cá? Eu não sei. Ela não tá do meu lado não. Será que? Isso não é bem um boss ali. É bem... Meia boca. Muito fracote, senhor. Easy peasy. Uh, ganhei uma roupa. Muito bem. Ah... É você. O homem com o espírito de guarda. O espírito de guarda. Se eu morro... O segredo das pedras morre comigo. Deixe-me mostrar pra você o que essas pedras podem fazer. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É hora da sua execução. Ih, caralho. Eu não devia ter falado que foi fácil. É exatamente o mesmo cara. Olha só que possuído Ah merda Ok, eu devia saber que isso ia acontecer Você não aprende Eu sabia Ah, eu fui descuidado Que merda Pera aí, dá pra vir por aqui já? Tudo bem, tudo bem Não Cadê ele? Venha O nome do Neo é William William? O título mais É, ele falando de aula Você é um grafo? Que vilha Uh 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 Vai, vai Vai, vai Uh O machado dele tá maior Oi Olá Por quê? Alguém te chamou? Seu nome é William? Agora estou confusa Uh, estou andando de skate de chinelo agora Muito bem Não é perigoso? Não é perigoso? Oi André, boa noite Tudo bom com a gente? Tudo top Tudo, tudo, tudo bem E contigo? Amém Cadê? Não é perigoso Nob Ah 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 Boa noite, Marcos. Até depois. Muito tempo de jogo, não? Meia hora? É o primeiro boss. O jogo meio que deve começar agora. Tira a armadura de fular, cara. Pelo amor de Deus. Não, não. Não deu tempo. Derrick é um bom nome de um executor, cara. Derrick. Derrick é um bom nome de um executor, cara. Ele tá na dan de armadura, cara. Isso sim é quite a feat, igual o outro cara falou. Ele virou um pirata. Ele virou um bom nome de um executor, cara. Ele virou um bom nome de um executor, cara. A briga caiu. O que a esperança foi desaparecido sem uma traça. A boa notícia do Baita Bautzapp. Era nada mas mentiras. Só o que deixou o que resta. O que é o backseat é o banco de trás. É ficar quando você ia no fliperama e ficava no ombro do cara falando Da Hadouken tio, tio da Hadouken, da Hadouken, você não vai ganhar assim, da Hadouken. Oh, pareceu logo do jogo. Agora começou de verdade. Eu posso escolher minha arma preferida para começar. Sword, dual sword, vamos ver, peraí. Elas tem um bono de atributo, espada de uma mão, tem um range alto, pode ser usada para estocadas. Arma balanceada, fácil de usar. Uma espada em cada mão, ataques consecutivos rápidos. Ótima arma para se usar quando você estiver rodeado de muitos inimigos. Lança, tem alcance maior. Eu posso dar rasteiras com ela, né? Eu gostei de derrubar o cara. Eu gostei de jogar com a lança. Aqui tá dizendo que se eu bater com ela numa parede, o... Aqui tá ricochete, mas em português é... Eu não sei como... Me fugiu a palavra, eu tô ficando retardado da cabeça. Eu sei que é, mas eu não sei como fala. Rebater, ela vai rebater. Sim. De um jeito muito forte. Então pra lugar pequeno é ruim de usar ela. Lugar apertado. Machado. Lenta. Muito poder. Os inimigos têm dificuldade em defletir. Yakuza-rigama. Eu brinquei com ela no demo e eu gostei bastante, achei ela bem divertida. Qual que é essa? É tipo um... Uma foicezinha com uma corrente e um peso na outra conta. Eu lembro que você usou bastante ela. É, eu achei ela bem boa no demo. Ela é bem legal. Será que eu jogo com ela? Acho que eu vou jogar com ela. Em português é ricochetear. Felipe perguntou. Eu acho que é. É ricochetear mesmo. Eu posso escolher uma segunda arma também. Eu não quero a lança porque tá todo mundo falando que a lança é o easy mode desse jogo. Ah. Eu vou colocar duas swords eu acho em um segundo. Ou talvez um machado, eu gostei do machado. Provavelmente depois você vai pegar todas as armas né? Sim. Provavelmente. Ah, ele tá falando das extensas. Tá falando do Ki. Que é a energia interior. Técnicas de purificação. Eu posso escolher o meu primeiro guardian spirit. Depois acho que eu troco também. Uma águia, elemental do vento. Aumenta as habilidades de esquiva. Um tubarão, elemental da água. Aumenta a habilidade de pressentir. Pressentir os inimigos. E o lobo do fogo. Aumenta o poder de ataque. Vou pegar a minha garrafinha de água só um segundinho. Ok. Será que é útil esse tubarão? Acho que eu vou com fogo. O que é? Ah, acho que é isso né? O que é isso? Começa o tutorial. Pronto. Olá. Você escolheu qual? O lobinho de fogo. Hum. Está sendo carregado pelo duos olhos? Eu imagino que... Esse aqui é o dojo que tinha no demo? Ah... É tipo... O dojo do demo. Ele é bem forte. Ele é bem forte. É mó bonita essa parte. ... Nós ficamos corretos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio de existência é bem legal. Que posse. O inimigo aqui vai testar isso. Cadê, 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 cadê? É fácil de trocar, é facinho de amassar aqui, só apertar o botão escolher. Se eu quiser... Ok. Vem de voz. O que é isso? Pra purificar é só usar o QBus dentro. Essa parte eu tenho que aprender melhor. É isso mesmo. É, tem que ser o QBus full. Aí. Ok. Ah, sim que troca. Cara, um machado de madeira. Que exótico. Que estranho. Vamos lá aqui para os dois. Cadê esses imunes? Um... Ok. Ok. Short cut. pô. Um... Que... Living weapons? Ah é Ok, vamo ver Ah Legal Que bonito que ficou machado, caralho Eu Eu só ensinei que ele faz essa enrolação toda para você escolher a arma, a arma inicial, sendo que, sei lá, eu vou matar dois, três negros e eles vão me dropar todas as outras armas bem rápido, provavelmente. É, bem musou isso, Mads. Isso aqui era o começo do alvo? É, né? Eu não joguei. O cara da voz parece o Future Frank, falando em japonês. Mas que o pães é incrível. É, é? O que é isso? É, não Erviva, não. Ó. É, é? É hein. Próximo. Vai para ele. P tree que chama queuinha sem matanga atrás, um�in caminho iniciou em quieren ver com o é. É. Na demo eu estava confuso com os atributos, aqui eu não faço ideia do que é o Google, acho assim por enquanto acho, é para vender itens, essa é mais legal, ah é bem mais legal, sim dá? Não sei quem faria isso, mas que tipo de gente faria isso? O que? Onde você veio? Caralho... O que? Caralho, essa estamina não volta nunca! Meu Deus, tudo isso é por causa do peso? Esse monte de armadura ele jogou minha estamina assim? Eu estou acima não mesmo? Não precisa de uma dieta... Ah eu estou mesmo, está vermelho ali, eu achei que... Espera aí... Tá, está melhor, um pouco melhor... E aí... Oi Egamin, boa noite! O que é isso? Boa noite! Imagina um cara aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O quê? Ok... Tadinho... Agora eu caí aqui Alguém morreu aqui Isso que é o Brick Eu vim olhar essa parte de novo Deu um trade Merda 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 Realmente dá bastante dano o plan de inestes jogos. Mata na hora? Não, mas deu mais ou menos uns 3 ataques do meu combo dando. Não é pouco. O que é bonito? Eu acho que você vai me derrubar uma vez. Eu vou me desligar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho, já me perdi Ah! Tô pegando melhor o jeito que poste A hora que você tem que apertar Fall Damage mata muito? Eu vou ficar meio de olho então Não vou... Cair de muito alto Tem algo ali Vou matar aquele cara antes Ok, tinha gente lá em cima Ok, tinha gente lá em cima Nem me toquei que tinha um cara atirando ali Nem me toquei que tinha um cara atirando ali Filho da puta Filho da puta Você consegue saga Dá uma olhada aqui Eu meio que já me perdi O lugar que eu tava indo Bifurcou em um bilhão de caminhos Pelo menos É isso Ah! Acho que aqui É o atalho, né? É o atalho, né? E guau! Caralho, você chuta A escada pra abrir atalho É, dá Dark Souls Like E aí, Yunguinho Tudo bem? E aí, Yunguinho, bom dia Você já voltou de viagem? Ele tava no episódio da praia dele Ah, já? Ligeira Como foi esse episódio da praia? Yunguinho se aproveitou? Eu sou protetor solar Comer chocolate na praia Oi, Gabi, boa noite Olá Houve mais HP no começo? Enquanto eu tô em dúvida Ah, pera O que dá mais vida é body? Tá dando 40 Eu não sei É Não tem nenhuma coisa Estamina Que pôs Samurai Skill Points Qual que dá mais Ki também? Ah, Heart daqui Alguém ainda joga Pokémon Go? Cara Eu nunca joguei Ah, eu também não fui de jogar Mas os meus conhecidos que jogavam Desencararam, né? Ah, ela me perguntou Da viagem E se você passou o protetor? Se aproveitaram dele Nossa O que houve? Eu tô vendo um grab Nossa, que desastre Loco, alguém Então foi bom o negócio Assustou as pessoas É O que houve? É É 4 1 2 2 2 2 3 Ainda bem que não tinha uma minoria. Que bom, né? Ela ia estragar a viagem. Beleza. E ficar falando dos dias com o voador. Ainda não tinha uma miniatura. Ainda não tinha uma miniatura. Eu vou ter um miniatura. Eu estou conseguindo. O que eu não tinha uma miniatura. Eu não tinha uma miniatura. Deixa eu pegar o superfim Ó, tem mais um ali, caralho Que ousado você ouvir Não tinha trilha no mato, como assim? Nossa O cara caiu daqui, deu o maior grito enquanto caia Engraçado Tem mais alguma coisa em cima Ah, deixa eu pegar esse aqui Se fechou o Wind Waker pela primeira vez É um bom jogo Como ta unhou, tá bom É divertido Divertido Isso é um bom jogo Eu to só terminando o que eu tenho que fazer no adversário pra depois começar Que esmerde, caralho E assim turnsок Amém Não, 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 não Não acredito que eu caí no meu nome, merda Ah, ele voltou, ele voltou aqui pra cima com o HP fudido igual eu deixei antes Que bom pra você, não pra ele Agora eu não vou tomar uma machadada Você quase falou, agora vai, né? Quase Ainda bem que você parou antes, ainda tem chance Não sei se eu mato alguém com ar ou só pulo em cima daquele cara Ah, não precisava usar do eu Peraí, eu tô com algum aqui? Ah, agora eu tenho Merda Uh, fiz bosta Nossa, eu fiz tanta bosta Jesus amado, eu agroeie a vila inteira Tava mó de boa, sabe? Tava mó susto Planejando um churrasco Mãe só me viu Ah, foi Ah 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 Sai que chegou no churrasco vega jogando pico aí na grilha Eu não sei como que eu não morri aqui caralho Meu deus do céu Oi Shirokaze boa noite Oi Shirokaze Tinha fucking muita gente aqui Puta que pariu Tadayma Ah não Eu cheguei na casa precisava falar Eu precisava Tadayma 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 O que é o Lucas? Olá! Caraca! Merda! Eu morri por ser greed! Nem era de... Puta que pariu, mano. Olá, cavaquinho. Eu acho que a cada vez que você volta pro altar, você ganha 3 itens de cura, Paula. Quando você não tem nenhum, ou não estocou, ou algo assim. Não, aparentemente eu saio com 4. Eu preciso voltar pra lá. Eu consigo não agroar o day inteiro agora. Opa! Se pra dar umas flechadas, seja uma boa. Opa! Pega que ele tá com um chapéu, não sei se ele vai morrer. Errei. Pelo menos ele não chamou a galera. Galera, tá muito de boa pra vir atrás de vocês. Caralho! Quando o inimigo tá muito longe... O FPS das animações dele cai pra tipo... 3. Que porra é essa? Que feio, mano. Por que que faz isso? Eu não sei, na verdade. Dá uma olhada no vídeo. É engraçado. Fiz bosta, vou morrer de novo. O caralho! Tudo bem, tudo bem. Vamo lá, vou ser mais paciente. Me viu. Filha da puta! Não, não, não. Não, não. Tem um dormindo ali. Um corpo. Vesgo. Filha da puta! Caralho! Desista do flash É fácil de conseguir flash nesse jogo? Não é banal, pelo menos por onde eu passei, mas... Eu tô... faz um tempo que eu tô com elas no máximo aqui, então... Esse cara tá morto? Porra... MLG... A corneta definitivamente não tocou aqui, porra... O que... O que... O que... O que... Armor muito pesado... Ok... Caralho! Altas coisas aqui, né? Tadialmo esse... Tirei o amo dele! Bela bosta! Ah, é? Nas pequenas conquistas, sabe? Ah, é verdade! Primeiro mano tem que comemorar as conquistas... Amanhã é sexta! É uma conquista, não é? Por isso só? Sim, supervivi a semana inteira, então... Muito bem! Nossa, que dor de garganta... Jesus... Será que vocês estão pegando gripe? Ah, tipo Bloodborne, os arqueiros sempre dropam flash... Então é... Só achar os arqueirinhos e... Fá tudo susto... Ah, o que que vocês estão... Eu vou conseguir matar ele agora... Do time! Um... Merda, 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 merda... É isso que não pode acontecer, aí corre! Vivão É um pouco Tem um bicho que me matou Agora eu mato ele Tem algum viewer do Espirito Santo ai? Porque caralho Só de ver os videos da medo mano Já fiz bosta Deu os descontos É verdade Pode pagar em doação se você quiser Pagar o que? O Igor fez uma aposta Apostava 10 contos que você morreria ali Ah Clica na cara do dolgão né Tô Tô feliz porque eles estão ganhando muitas roupinhas nas quests opcionais Tô bem Tem alguma legal? Tem o Azen com metade do kimono Ele é muito bonito Eu vou postar a imagem Eu tirei foto pra mandar pra Marina Porque ela compartilha do mesmo amor que eu E aí Rupi Scratch Boa noite Boa noite Tudo bom? Eu sofri um pouco pra acostumar com esse negócio de recuperar aqui Ah No demo eu tava com mais problema Aqui eu meio que já tô pegando melhor o timing Mas de boa É um pouco mais atrasado do que eu tava fazendo A única coisa é que as vezes eu fico focado em tentar recuperar ele E aí eu acabo me dando mal porque eu dou espaço pro cara me bater Ao invés de só bater e fugir sabe É que as vezes tipo Pelo menos é o que tá rolando comigo o PH Tipo eu quero recuperar o Ki mas as vezes não vale a pena Porque mesmo recuperando o tempinho a mais que você vai demorar alguém vai te bater Tem algo aqui? Como que esse cara morreu aqui mano? Eu sou velha também É velhinha Nunca menti que eu era jovem Ah o dolinho aqui Uma senhora de idade Tchau dolinho Ó bonitinho Eu consigo abrir aquela porta? É atalho? Só cantar a música do Chaves Eu me sinto melhor agora Uhhh estou apanhando E nem comecei a jogar Olá Eita E aí Dougal boa noite Tudo bom? Tudo bem Tudo ótimo Como que tá a sua jornada nesse jogo? Ah eu tirei um um uma tarde de folga hoje Ah é? Mas eu tava jogando Você tá se divertindo? Demais Sendo um trampo bem mais agradável que o do Gravity Rush Nossa é verdade Comentou Até agora a saga tá se divertindo O jogo É bem bacana Eu gostei Eu tinha gostado do demo né Então Aham Falei ah vamos Sem medo Eu baixei mas eu tô fazendo todos os quests do Berserians Porque eu sei que se eu começar no Yo Eu não vou conseguir jogar outra coisa Vocês tão falando Você é desse tipo de jogador que só consegue jogar uma coisa por vez? Sim Sou dessas Eu até consigo variar Eu não Que skills que você tá upando mais Logon? As da sua arma? É eu tô usando mais double sword Ah Aí eu subo o double sword, a espada sozinha e algumas coisas da Psygama Mas tem um monte de skills aí dessa primeira linha que são meio que vale pra todas Ah é? É Hum, deixa eu ver se tem uma vale a pena Nem todas, mas tem umas que... Que vale Eles não deixam tão claro Acho que a única coisa que eu não gosto desse jogo é essa interface Meio confusa? É, tanto das skills quanto do loot e tal, é meio... não é muito organizado É, eu também não sou um grande fã da interface, mas de resto... Essa foi a única coisa que o Epic Name Bro tava reclamando também É meio... é meio estranho Isso e... Não diga Ele disse que de resto ele gostou de tudo, mas isso tava incomodando ele É, eu acho que a única coisa que mais... Tipo, eu também não acho a arte grande coisa, mas aí eu não sei se é só porque... Sei lá, a referência é Dark Souls e a arte do Dark Souls é meio inigualável, assim... Isso é Hum... Mas tipo, um monte de cenários parece meio... meio genérico Hum... Slash as of War Wild Hunt Caralho, é um... Horis, mano! Tem um Horis, Koko Zuligamato, viu? Sim Será que é bom? Esse eu nem peguei, eu acho Tem um chute... O WhatsApp é uma desgraça, eu concordo Eu troquei de número e não dei o número pra ninguém Ah, então você... Agora... Não tô mais usando Mas tinha o famigerado do grupo da firma com o outro Caralho, e esse bagulho de trocar de Stance quando você faz um keypulse aumenta a quantidade recuperada? Ah, algo... Tipo, a única coisa que eu vou dizer que você deveria pegar de skill é a skill que faz você dar keypulse com esquiva em vez de apertar o R1 Pretty good! Ah, isso deve ser muito bom! Eu tava falando agora, que as vezes quando eu quero dar o keypulse e eu não... tipo, eu fico esperando pra dar o keypulse, ao invés de me esquivar logo, eu me fodo É Isso deve ajudar Mas isso é do que, você sabe? Ah, a última aqui É, tem uma aí que fala de... Aqui tá dizendo que é só narrar a Stance, mas ainda assim Ah, tem uma... você tem que comprar uma skill pra cada uma das três Stances As três Stances tem uma skill separada de recuperar com esquiva Ah, pera aí É verdade É complicado Eu tô anotando as dicas, mas estão me perdendo Eu acho que se pá, eu vou direto nisso É, você sempre vai nas coisas de Mid Stance, porque você vai estar a maior parte do tempo em Mid Stances Pior que é mesmo, até que essa no... o Mid Stance disso é bem bom, eu gosto bastante No demo eu tava usando muito low É, low é bom contra os inimigos mais básicos É, mas... Só espadar lá pra cara A única coisa disso é que aí você não pode dar esquiva imediatamente, se você quiser dar o Kipus completo Você tem que... Recondicionar seu... o seu cérebro, assim Tipo, não, espera um segundo até juntar as partículas, aí eu dou a esquiva Ah, ué, faz sentido Nossa, o que é isso? Fala Bruno, o Dogon está aqui E foi summonado pelo Nyo Isso aqui é bem da hora, mano Esse bagulho de puxar com ela também Sim Que abel você tá usando, Dogon? Eu tô usando Double Sword Ahn... As... Geralmente a espada... A katana normal E um pouco da Kusarigama Vamos dar uma olhada E é longo o jogo, né? Sim As fases são bem enormes E aí tem todas as sidequests depois Caralho Eu gostei dos dolinhos, eles são bem simpáticos Demais, né? Eu sei que eles vão todos se acumulando, né? No templo, né? É Chega uma hora que o templo fica, tipo, entupido É, mas eu tava... Fazendo meio... De um jeito ruim o keypulse no demo E agora eu tô pegando o jeito já Eu não tava atrasando o suficiente O keypulse é tipo... É meio que o que você tem que ter on point pro chefe dessa fase É, né? Acho que pra... Tava sofrendo pra caralho nele até eu pegar tipo Ah, o keypulse é a solução No do demo, com o meu keypulse torto Até eu me ligar que eu tinha que segurar mais Eu tava me fudendo também Que que é essa porra? Jogou um cocô em mim? Cê tá usando o set do Yukimura? Eu tô... é... é quase um Yukimura É literalmente Sanada set o nome Ah é? Eu não vi o nome Tipo, cê comprou físico? Eu comprei físico Ah, ele veio com o DLCzinho no... Veio É então, tipo, vem com duas... dois sets Um é Sanada e o outro é o Nyo É, eu tô usando metade Nyo metade Sanada Por causa do peso Nossa Nossa, eu falei foda-se e eu tô usando tipo Com... peso baixo agora Tipo, peso azul Pio que nem faz muita diferença Então, a única diferença é no gasto de estamina? Na recuperação de estamina? É, na recuperação de estamina e acho que na velocidade da esquiva Mas tipo, correr e andar é a mesma velocidade pra tudo Ok Merda Merda Eu ainda jogo meio... grid demais Eu preciso ter mais calma É, nossa Paciência é... É o sobrenome desse jogo, cara Um bagulho Parece que é pra... É pra você jogar mais paciente que Dark Souls O ritmo é... o ritmo pede mais É um equilíbrio bem... Bem fino, assim Tem um equilíbrio bem... Tem um equilíbrio bem... Tem um boss aí que eu... Apanhei pra caralho até que eu percebi que tipo Eu tava respeitando demais o chefe Ah, é? É tipo, não, eu tenho que ser um pouco menos paciente É isso, ó Eu gosto muito quando você tem essas epifanias nesse tipo de jogo, mano É muito bom Uma luta um pouco diferente De force fazer algo diferente Olha, o outro fica muito confortável com algo É Mas é tipo, quase todo boss... Acho que todos que eu enfrentei até agora são nível... Orphan of Boss de Clutch Aham Tá... Ligado 100% O jogo não perdoa nada Hum O primeiro mesmo, eu matei o cara... O Derek Matei ele e falei Nossa, que fácil Aí ele se transformou Eu falei, ah Moveset é igual Aí eu comecei a bater, bater, bater Ele tinha super armor Me comeu em dois gates Caralho Você morreu Morri Muito talento Morri uma vez, mas foi o suficiente pra eu ficar triste O jogo tem quase 100 horas Acho que no ritmo que você tem que jogar isso... É possível, não? É bem possível Dependendo do quanto você... É bom no bagulho Daqui a um tempo vai ter nego fazendo speedrun em duas horas e meia, mas... Nossa, vai ser... Acho que vai ser difícil fazer a rota Uma rota boa Caralho Isso é verdade Eu caí do telhado de uma casa... Mas é, tem bastante side mission, acho que se for fazer tudo do jogo deve dar umas 80 horas aí... E fazer platina é muito difícil? Pelo que eu vi, ninguém fez até agora... Você pode ser o primeiro, Douglas Não, não vai rolar Eu não acredito em você Não vai rolar Eu não sei qual é o lance, porque todo mundo já pegou todos os troféus, exceto de fazer todas as missões Ué? Tem alguma escondida ou assim... Deve ser algo do tipo Ninguém nem sabe direito como fazer build nesse jogo ainda, tá tudo extremamente novo Como que você fez? Sei lá, cara... Porque eu tipo... Segui seu coração Então... Os primeiros pontos eu só falei Vou botar HP Que é tipo, mais seguro É... Fui fazendo... Build, sei lá... New Fag de Dark Souls Assim você vai botando um pontinho em cada coisa E vendo como é que sai Aham Mas agora eu estou começando a investir mais em Ki Que é o Heart A única coisa que eu... Eu tinha consciência é que tipo, no começo eu fui aumentando o Spirit pra... Ir abrindo aqueles bônus do seu Guardian Spirit Aham Fui até o 11 de Spirit que abria todos do... Da... Pelo menos da... Do Falcão Qual que você escondeu? O... Cachorro Dá pra trocar depois? Sim, sim Ah ok Não por aqueles dois exatamente Mas eu acho que eles aparecem daqui Entendi Boa noite Agilão Eu não acho que hoje eu vou madrugar não Makoto Eu estou um pouco cansado Mas... Pelo menos mais uma horinha talvez Boa noite aí pra quem está saindo Dormam bem Eu achei mó legal quando você pega os itens e você escuta... A memória do carinha que estava morto É... É da hora Você mata todos os yokais? Geralmente ou você larga a mão de alguns? Não sei se tem algo... Eu mato todos quando eu passo pela primeira vez Aí se eu morro tem uns que dão respawn e eu falo foda-se pra alguns Não sei se às vezes vale a pena... Vou dar uma explorada e depois eu volto Eles dão um loot bom né? É... Costumam dar mesmo Tipo sei lá... Você está sem vida... Sem elixir pra recuperar ou algo assim... É... O meu medo agora por exemplo era isso E aparentemente vai ter algum outro yokai que... Ah não! Tem um cara atirando em mim Aliás eu não sei se o jogo ensina isso, mas a cada cinco dolinhos você ganha um elixir permanente pra quando você renasce É... Aparentemente o jogo não falou nada disso Mas alguém comentou no chat Que pegar os dolinhos você... Caralho! Quanta fechada também Boa noite Bruno Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O cara caiu no... Se... Se ele não caísse Eu teria caído um segundo depois ali Eu dei sorte Tu chegou Caralho! Eu não posso cair aqui Não cai Não cai Não é tão perigoso Não dá pra pular no jogo né Tipo... Correr e pular Merda... Seu caio vai nascer. Oi, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Ok. Boa noite. Você pegou algum Blessing dos Kodama? Eu acho que eu tô com o do cachorro. O default. Que deixa mais forte. Ah, você tá falando dos Dolinhos? É, tipo, no menu do Shrine tem um... Receive Kodama Blessing. O pior é que eu dei uma olhada e não mexi. Ele me dá algum automático? Você escolhe dependendo dos Dolinhos que você achou. Ah, tá. Você pode receber mais XP ou aumentar o drop de Elixir. Eu acho que eu vou pegar esse de Elixir. Essa parte deles é muito fofura. Eu quero ver. Tá vendo? É por isso que eu gosto de jogo oriental. É... Os sistemas, né? É, então, e... E eles misturarem, tipo, botar uma coisa bonitinha, fofurinha, num jogo desse. Se esse jogo fosse os Dental, ia ser mó Ed, não ia ter espaço pra Dolinhos. É verdade. E o seu carinha é mó bonzinho com eles, né? É, é, é todo simpaticinho. Ele dando o caminho pra eles irem. É bem legal. É que é a única que eu tinha morrido. Porra, eu acho que a build mais badass desse jogo deve ser espada na primeira arma, com o Sarigama na segunda, e Yon Mio, que é basicamente as magias. Deve ficar um bagulho foda, assim. Tem o lance de você jogar Estrela Ninja, essas porra, também? Sim, é, isso aí é Ninjutsu. Ah. E Yon Mio são as magias de fato. Ah, o jogo é do Team Ninja, o Makoto. Acho que eu vou dar uma olhada nessas casas antes. Talvez a outra antes. Tem alguém aqui? É, sim, essa parte da vila lembra bastante Tenshu, que você tá nos telhados e tal. Ah. O resto do jogo eu achei um pouco... ...tonórico. Mas em geral é tudo escuro, ou tem alguma coisa mais... Não, não, não. Eu tô aqui numa parte bem... ...ensolarada e tudo. Mas a boa parte do jogo é meio escura, gente. Cavernas e templos. Cavernas e templos. Merda. Odeio quando eu erro, que boost. Tu erra, na hora que você não pode errar, só fugir de ser moita. É, você tá contando com aquele Kiestra, né? Ah, haha. É bem legal. Eu queria achar onde tá o meu corpo. Filha da f... É, eu vou adorar. O meu corpo é o meu corpo. Não, eu vou aliviar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Caralho, eu caí no Black Ghost do Dark Souls 2. Puta merda. Desliga esse jogo. Tá louco Pô, as parede é verde e tem umas estátuas cuspindo coisa Só de lembrar dessa parte, mano É, por hora o jogo tá bem cinza, né Muita madeira cinza Coisas cinzas Onde que eu morri? Tem algum jeito fácil de eu achar onde eu tinha morrido? Acho que não é real Que pena Você só vê o seu animal espiritual enorme Ah, é? No lugar onde tá a poça Fora isso Tem muitos bosses humanos ou a maioria é yokai? Até agora tá dividido Quer dizer Pelo menos humanoides, vamos dizer Porque teve um que eu enfrentei Que é o segundo boss, é o yokai Mas tem aparência humana Mas eu enfrentei um boss Ah, achei meu corpo Feels good, man Feels good, man Aqui dá pra subir Opa Opa Que amo, meu dogão RIP Você viu, eu gostei É, eu gostei do vídeo também Você viu, Lolo? Sai um trailerzinho O vídeo novo eu não vi Eu vi uns Umas impressões de quem jogou o começo do DLC Ah, é? E aí? Eu não vi isso Parece interessante Tem... Não dá pra dizer que tem exatamente a área Mas tem uma área de Dark Souls 2 Mas é tipo os destroços dela Porque você tá lá na Ringed City E em volta da Ringed City É tudo... O tempo converge entre todas as eras E aí tem uns moinhos Que a gente vê até no primeiro trailer Você pode tirar suas conclusões O nome da área é actually Earthen Peak Sério? É, straight up o mesmo nome Caralho Mas aparentemente é uma área pequena Será que tem que tacar fogo num lugar Que a gente não vai fazer ideia de onde seja? Exatamente Nossa senhora Eu lutei contra aquele chefe com o veneno Porque eu não descobri aqui Sério? Acho que pior que muita gente fez isso Porque era um bagulho tão idiota E o chefe não tava tão difícil também O veneno É, mas a gente... Eu lembro que quando eu... Tava jogando eu, Humberto e o Mussioli Tipo... Sei lá, duas semanas antes do jogo sair E aí tipo, não tinha nem como saber as coisas A gente... Não, pô, o jogo deve ser difícil Tem que enfrentar esse boss com... No veneno mesmo Nossa, mas de tantas áreas Eles pegaram justo essa Que o povo implica tanto Tipo... Como gerar do elevador também Acho que é só pra dar um charade Porque não tem nada da área em si Você só vê os moinhos no chão Entendi Aí tem o DLC começa com uma parada stealth E parece bem variável Tô curiosa E o primeiro boss aparentemente é difícil pra caralho Muito bem Tem conta, será? Não dá pra saber ainda, né? É, mas... O Miyazaki tinha falado que esse segundo DLC Deve ser do tamanho do... Do DLC do Dark Souls 1 Então deve ter uns três ou quatro Caralho, bem maior então Pelo menos o primeiro boss é um dos que aparecem no trailer Hum, é aquele morcegão Sim Pergunta se eles vão explicar por que os morcegos levam a gente pros lugares ou algo do tipo Seria bem interessante Pô, é sério que esse KFC fechou, ou... Rupi Scratch? Hum? KFC do metrô Santa Cruz fechou Pô, era o mais perto da minha casa, mano O que? Não é possível Não é como se estivesse sempre vazio lá Não é? Por que? Porra, que triste, por que? Eu nunca fui no KFC Era o mais perto da minha casa Quer dizer que se eu tiver vontade de ir no KFC, eu tô fudido agora, mano Vou ter que... Ah, eu sempre ia lá, mano É, então Vou ter que ir pra... Caralho, Holândia, é Porra Não sei quantos morcegos são, eu não vi a luta toda São dois, na verdade É estilo Gargoyles Você tira metade da vida ali Só que aí, é meio, na verdade, é meio Fatboy Slim Porque, tipo, se você mata um, o segundo fica mais doado Legal Quer dizer, eu vou apanhando Aparentemente é bem difícil Você foi no KFC em Osasco, Binópolis? Que enrolei que você deu, mano Por um tempo era o único que tinha, não era? Aqui em São Paulo Sim Por muitos anos, eu acho Eu não faço ideia do porquê, mas... Você imagina ter que ir pra Osasco pra comer frango frito? É, então, eu esperei abrir o do Santa Cruz e agora ele fechou e eu tô triste Caralho, mano É, eu vou ter que ir pro Adorado, eu acho, também Tem algum na Paulista, não é? Eu não lembro Tem no, 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 no Center 3, I guess Ah Ah Hum, Center 3 é ok Sei lá, era sempre uma opção sólida quando você ia no Shopping Né, é bom e barato É, então, não é nada muito... Hum, fiz merda Nossa, fodeu Coberto também nunca foi Eu sou uma pessoa que não conhece essas coisas Da cidade grande Ah, sei lá, frango frito, uns sanduíches Um... Sei lá, ele é ok Você tá desiludido com fast food? O problema com fast food no Brasil é que Geralmente atendimento é uma merda, porque eles não pagam nada E... Eles cobram uns preços mó, nada a ver Hoje em dia não é tão barato quanto devia ser Pois é Pior que o atendimento desse KFC era mó bom Ah, ele era bem bom, eu nunca tive problema nele em específico E o Santa Cruz, em geral, não é um primor de atendimento lá, então... Falei falando que a última vez que foi no Burger King foi meio decepcionante Cara, todo o processo do Burger King leva a isso Sempre que eu termino de comer algo do Burger King eu acho mó bom, mas 5 minutos depois eu... Caralho, o que que eu fiz, mano? Pior que o Burger King, ele é campeão disso, cara Tipo, eu acho mais gostoso que o McDonald's, mas, sei lá, ele deixa um... Ele deixa uma depressão maior depois, eu não entendo Ele pesa mais, né? Depressão pós Burger King Ela é totalmente real, mano, totalmente real Puta, tem um... tem um dolinho ali Deixa eu pegar ele Pegue todos os dolinhos É, eu quero mesmo Uh, estou numa luta muito legal aqui O que eu gostava era o sanduíche com frango frito Com molho meio adocicado lá, um molho agridoso Era bem gostoso Eu acho que eles chamavam de... Sweet Chilli Aquilo ali era bem da hora Era o melhor sanduíche de lá, eu acho É... volte pro templo, fofurinha É, pra lá que eu queria ir Eu gosto tanto dessas batalhas em Tales of Que vem personagens de outros Tales of Tem em todos Sempre fico contente Quando aparecem as Vipers Quem que apareceu aí? Eu não te comentei quem que era É a Mila Ah, a Mila É, é muita mulher bonita numa batalha só Eu não... Não ligo de apanhar dela As duas são meio parecidas ainda Eu não sei se aqui... Vai ter um templo ou se... Oh boy Esse lugar não tá aparecendo... Seguro Você quer uma dica? Hã? Se você subir o morro lá à direita Você vai abrir a porta que tava do lado trancada Do lado do shrine Eu quero Eu vou voltar pra lá Eu só vou pegar os itens aqui Eu peguei uma Harakiri Sword Eu não sei se eu quero usar isso Ah, você entrou na caverninha? Eu entrei numa caverninha Eu acho que tem um Revenant aí que é... O nome é Koshibusawa Que é tipo o dono da Koei Olha mesmo, Koshibusawa Aparece o nome dele na intro do jogo, inclusive Olha, que comédia Nível 12 Eu lembro que ele me deixou uma espadinha decente até Vou tentar matar ele Depois eu acho que vou tentar subir o morrinho ali que você falou Nioh é o Lords of the Fallen dos Bloodborne dos Dark Souls É tipo isso mesmo Totalmente isso Caralho, pão de semolina do frango assado, mano É mó bom Minha mãe adora esse pão E eu adorava pegar as manteiga que vinha em bolinha lá e tacar nele Ei, tem um dolinho na água aqui, mano Escondidinho Me senti um grande explorador Me senti um grande explorador Um dos orgulhosos do seu poder de observação Muito obrigado, muito obrigado Eu sempre fico feliz Caralho Foi o último que eu achei nessa fórea Tive que voltar O dolinho? É, parte do trampo envolve mostrar onde estão todos os dolinhos do jogo Caralho O pior é que você tá bem escondidinho Dessa área aí eu consegui achar tudo Fiquei feliz E aí, pivota? Como você tá? Eu caio ali dentro Tem hora que eles botam uns NPCs pra te ajudar Só que eles são bem imbecis, assim, então eles meio que só servem pra distrair os inimigos Ele só morre Parece o Soler em certas lutas Exato Por que que o Rio de Janeiro viraria o Espírito Santo, pivota? Acho que ia ter alguma coisa com a polícia do Rio de Janeiro Ih, caralho Eles tão ameaçando fazer greve ou algo assim Cara, se rolar um negócio desse em São Paulo, mano Pô, eu acho que no Rio é pior É, bom, é verdade Eu imagino Mas ainda assim não seria seguro aqui Definitivamente não O Dogon tá fazendo o detonado, cara Ele é o demolidor O debulhador O piloto Eu gosto muito do piloto Peguei mais um do olhinho Acho que separa o ultimo Caralho, tá muito cheio, mano Olha que bonitinho Você tomou gás de pimenta na cara? Que porra, mano? PM combateu funcionários do estado na frente do prédio onde dou aula Porra, porra Isso é louco, mano Pior que gás de pimenta ali Tu fala Não, agora tá susto Eu vou passar aqui O nego jogou essa porra Faz uma hora E tu ainda Não consegue respirar direito no lugar É bizarro Skill O que eu notei que tipo Pra skill e essas coisas Ele quase não dá dano na arma, né? Pelo menos quando arma é low level Ah, de aumentar o... Tipo seu padex ou strength, é É, cada um aumenta mais uma coisa Mais pra uma arma do que outra É estranho Eu acabei subindo skill porque ele falava que Ah, aumenta bastante Influencia principalmente dual swords Dual swords, é Mas tipo, heart parece Ótimo pra todas, assim Exceto Machado Tem um... Estamina você colocou? Estamina Estamina... Como eu tô fazendo uma build De equipamento light Eu acabei subindo, então Qual foi o bagulho que você falou Que você aumentou Pra deixar em 11? O que que era? Ah, o Spirit Spirit? Que é pro seu... Guardian Spirit Mas o que que você ganha no 11? Algo específico? 11 é o que habilitou Até o último bônus especial Do... Do Guardian Spirit Que você começa Mas tipo, eles são vários bônus em níveis diferentes Então tipo Começa no nível 6 Aí tem nível 6, 7, 9 e 11 Entendi Pelo menos deixamos 6 Acho que eu vou deixar a... Colocar aqui em Spirit Então Caralho Tá achando... Você tá achando o jogo visualmente bonito? Eu tô com internet ruim Não dá pra ver qualidade muito boa Eu achei bonito, cara Ah, você tá no... No Game Mode Ou no Cinematic Mode? Eu acho que eu tô no Game É o correto É o correto Pra você num Pro num... Em 1080 Mas ele é bonito sim, Lucas Não acho que no... No visual não vai te incomodar, não Tô tendo que jogar no Cinematic Acho que... Tu quer comprar o... O Dark Souls... Hum... O 1 Em... Pra qual console, Bruno? Porque... Direto tem promoção Se for PC Puta merda Ele sai bem barato Agora... Eu achava que o Prepare to Die de PS3, por exemplo Era barato Sempre achei Não sei quanto que tá Teve Prepare to Die pro PS3? Teve? Não teve? Eu acho que não Eu não sei Só Xbox? Eu comprei separado as coisas Eu acho que só PC Eu achei... É que eu podia jurar que eu... Eu acho que o Prepare to Die Edition é só no PC Caralho! Então existe um físico de PC? Sim... Ah, e existe um... No Japão teve Porque no Japão se chama Artorias of the Abyss Edition Que é a edição do PC Ah... Ok Mas eu acho que só teve no Japão I guess Eu acho que não sei Você vai comprar um próprio, Volta Não sei... Você tem o... O normal? Você já vendeu? O que você fez? Eu queria achar mais um Boss Você tá... Pertinho Ali no barco provavelmente vai ter alguma... Pô, esse é um jogo que vale muito a pena jogar no Pro. Sair jogando a 60 FPS. Aqui não teve nenhum slowdown até agora. É, é meio loft de Wadmood, é louco. Ele abaixa a resolução. Ah! Mas ele mantém em maior parte do tempo em 1080p. Acho que no PS4 normal você pode deixar 60, mas você joga 720. Entendi. Achei engraçado que os inimigos tomam dano de queda também, além de você. Eles até tem uma animaçãozinha quando eles estão caindo. Ah, é verdade, eles ficam com o pézinho. É, é, tipo o Sonic. Faltei. Você também fica assim, tipo, quando... Fica? Tá quase caindo, aham. Ah. Fica tipo o Sonic. Exato. Animações do Sonic tinham que ser mais comuns. Pô, eu achei os mó bonitinhos. Você deixa seu personagem parado e ele começa a bater o pé. É bom demais, mano. Todas as animações dele são bem legais. Todas as animações dele são bem legais. Tem algo ali? Tem... Tem... Terminei o Final Fantasy XV? Ainda não, cara. Não consigo. Não pare de sair de jogo. Pô, pelo menos adiaram o South Park hoje. É, né? Eu já tava lembrando, o South Park ia sair o que em abril? Ia sair até o fim de março. Nossa, agora sai em julho, né? É... Eu acho que... Eles deram data? Eu não lembro. Eu sei... Acho que eles só falaram que sai no... No Fiscal Year próximo que começa em abril, mas... Ih, caralho. Imagino que saia no meio do ano, né? Você não terminou também, Pivota? Porque eu comecei... Percedor, eu comecei Nioh, eu comecei Dimon. Eu tô com Final Fantasy começado. Maluco. Tem muitos jogos pra terminar. Tem muito conteúdo a se criar. É, então. Olha a arma dessa porra desse boss, mano. Ok. Ok. Eu acho que o Digimon vai durar bastantinho, sim. Eu tô pensando em não jogar o Digimon o tempo todo em stream, porque vai demorar uma eternidade. Tem muito grind? Sim. Então, eu meio que... Não é que você tem bastante grind, mas o lance é que eu gosto dele, e eu gosto de fazer Dimon novo. Então eu vou ficar querendo fazer um monte, entende? Essa é a complicação que eu vou ter com o jogo. Mas eu acho que o povo gosta de assistir Digimon. É, achei. Tem um problema. Demora. Tem alguma coisa lá. Muito obrigado. Já cumprimento. Tá destructive. Ou então fazer os extras do Final Fantasy XV em outro horário. Ou então eu simplesmente jogo e abro a live sozinho no meio da tarde, sei lá. Não sei se. É. Mas valeu Que serve também. Pô, tu dropa muito mais Elixir com o lance do Kodama. Bem mais. Pra que que serve o Elixir? É o versus... É o Flask. Flaskerinos. Não, não. Boa noite aí, Lucas. Tu gosta de Digimon, Vivota? Se você curtir é... Caralho, é um jogo muito divertido. Mas... Eu gosto pra caralho. Joguei muito Wario de 1. É, eu gosto dos Slides e Digimon. Tu gosta? Sim, é conf. Eu gosto de Digimon. Eu gosto de Digimon. Ou. Caralho. Esse é o primeiro boss, eu acho que é o primeiro depois daquele do tutorial. É. Isso ou não estar perdido dentro de uma fase que eu já completei? Nunca. Eu acho que eu preferia ele com as bolas. Ok. Vamos ver. Mas não tem jeito de agradar todo mundo. Pode variar uns dias. Um dia você joga Digimon, outro dia você joga outro jogo. Tem muitos dias na semana. Tem mesmo. Tem Nem existe todo esse P.D.S. Mata-se Mungo! Mata-se Mungo! Mata-se Mungo! Mata-se Mungo! Mata-se Mungo! Mata-se Mungo! Ia G ви de SP A Mata-se Mungo na segunda . Mata-se Mungo! Mata-se Mungo na grißillas Mungo É um modo fácil de esquivar É um modo fácil de esquivar É um efeito Você recebeu o título de Samurai Próspera. Muda o atributo ou algo assim? Não, acho que os títulos... Ah, os títulos são as coisas ali em cima. Tem um dos menus... Títulos são tipo achievements? Aham. Tipo, você vai na title list e aí diz, ah, você usou mais de 30 mil de Ki. E aí você ganha uma coisinha. Aí você vai acumulando pontos que você troca por pequenos upgrades, tipo, mais 1% de dano contra a Yokai. Ah, da hora. Vamos lá. Foi no domingo que tu fez 8 horas de grande? Foi bem legal. Ah, acho que foi. Foi um sábado ou um domingo, né? Um dos dois. Oi, PMX. Tô bem com você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E tem que estar entupindo o inventário Tem limite no ponto item que pode guardar? Tem, tem Eu tô com vários aqui que eu tô cheio já Tem algum lugar que você possa guardar eles? Talvez sim Eu acho que deve ter, eu só não encontrei... Nossa, eu tenho muito espaço pra ele também, eu vou super curtir Tem tipo, acho que 500 itens que você pode guardar Ah, caralho É, e isso fora a item box Pode guardar as coisas, né? Tipo, a barra dos itens que você pegar, você vai querer desmontar pra pegar material ou... Aham Tchau Vocês vão usar arma de fogo em algum boss? Ou... Flash? Arc e Flash? Não O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Não, apertei o X, mano. Ah, vai tomar no cu. Filho da puta! Morreu? Matou? Matei. Eu nunca sei quais são as reações. Eu gosto de fazer um suspense. What a fucking player. Muito obrigado, chate. Olha ele saindo desse barco, mano. Que sorrisão. Quem é você? Um foreigner? O seu habilidade contra o Oni é implacável. Essa é sua habilidade com inglês. Meu nome é Hanzo Hattori. E você está? Caralho, é o Hattori Hanzo. Um inimigo, talvez? Sério? É, ele fala inglês. Nossa, amiguinho. Ele usava a mesma arma que você está usando. Vamos lá. Que feio. E aí, mas ele guarda um gato no bolso. Ah, é? Oh, uma apareção. Ele tirou agora o gatinho. Ih, ih, ih. Por que ele está dentro do bolso, mano? Que bonitinho. Que não. Caralho, é muito bom, mano. Melhor é que ele põe de volta, né? Põe de volta. Ele só dá uma olhada. Vamos ver se ele está respirando ainda. Pocket pus. Mas o legal é que o único que fala inglês aí é o William mesmo. É o William mesmo, né? Todos os outros falam em japonês. E aí, quando eles precisam falar em inglês, são os próprios seios japoneses falando em inglês. Ah, é estranho dele. Tipo, fica bem verídico o negócio. Que foda. É, tipo, entre eles, eles sempre conversam em japonês. Aí, quando eles têm que falar com o William, eles falam com o English quebrado. Ele está falando do Ieyasu e do Mitsuneri. É, por algum motivo, você está no meio da era Sengoku. Porque é um jogo da Koei, então obrigatoriamente tem que se passar com a história do Japão ou da China. Está nas regras deles. É. Eu tenho que escolher um pra ajudar ou algo assim? Não. Que eu saiba até agora não. Você vai pra onde o Hanzo te manda. Ele está me mandando pra falar com o Kanbei. Ele está me mandando pra falar com o Ieyasu. O que eu saiba com o NINJA? O caminho do NINJA. É pra aprender a ser NINJA. Esse é o jeito NINJA, Kahn. Eu gosto de trabalhar. O jeito NINJA. Ah, tem tipo submission Main mission, starting point, submission Essas subs são curtinhas, eu imagino Elas se passam no mesmo mapa Que você fez agora, só que ele Você começa em outro ponto E tem partes com Barreiras pra você Não passar um caminho menor Ah, entendi, vale a pena fazer? Ah, sim Eu sempre tenho que fazer as Submissions antes de ir pra próxima Principal. Entendi, e o que é Twilight mission? Twilight É uma versão bem mais difícil Da missão que você Passar. Se você olhar o level Nível dela, ela vai ser tipo level 70 Ou algo assim E é tipo Muito mais difícil Dar uns loots muito foda As que tem aqui estão nível 10 e 12 Twilight tem 125, 135 Pois Você vai tentar? Opa, vou agora Deve ser mais ridículo Do que o Alpha desse jogo Boa noite aí, Makoto Boa noite A gente que agradece você Ter aparecido por aqui Cara, e ele fala contigo Ele te dá tipo um Um briefing da missão É legal isso É bem estilo Koei Fica a imagem parada ali Um textinho do lado Uma linha atrás Bem estilo Koei O que que é esse starting point? É o dojo? É, é onde tem shrine Tem a ferreira kawaii Tem... Blacksmith, vamo... Que bonitinha É lojo do vovozinho É a neta do lendário Muramasa Caralho Níveis de familiaridade Ah Ah Era bem fofurinho Soul matching Oh boy Todos os sistemas de Blacksmith São meio... Arcanos Mano Escuros Tudo que ela falou Tem algo assim Caralho O sonho dela É se tornar um mestre Igual vovozinho Refashion Refashion Refashion? Ah! Pra eu trocar o visual? É, estilo MMO mesmo Ah, ok E o Harry? Quando que eu vou poder cortar o cabelo? Quando você tiver passado mais umas missões vai abrir o... Ahn... Como é que é o nome disso? O clube de recompensas Ahn... Aí uma das coisas é destravar o cabelo Mas só tem poucas opções de cabelo Nossa, tem umas armaduras que parecem bem bonitas aqui pra forjar Ahn... Pra forjar Foda que... Sei lá, né? Forjar não... Por enquanto não me parece muito útil Ah, é? Porque você pega tanto loot nas fases que geralmente você pega uns loots mais fodas Mas será que alguns não são exclusivos de forjar? Nossa, até agora só apareceu um ou dois sets exclusivos dela Ahn... E também é bom você só começar a fazer forj quando você tiver bastante material Entendi, eu tenho bem pouco por enquanto Porque tipo, se você ver lá em cima quando tem o forj tem quatro níveis de... Os números tem quatro cores diferentes que são as cores de raridade Ah, sim Aí conforme você desmonta itens de raridades diferentes você ganha materiais de raridade diferente Entendi Aí aumenta a porcentagem e a chance de criar o ultral Fucking crazy Caralho Oh, ganhei um troféuzinho Offering Ele faz a barba também? Não sei É uma boa pergunta Sim Faz? Tem algumas opções de cabelo de barba Eu preciso ficar guardando arma e equipamento na Storehouse ou não precisa? Não Sei lá, eu não guardo nada Ou eu transformo em XP no Shrine Ou eu quebro e faço material na Blacksmith Ah Mas sei lá, se você realmente quer guardar alguma coisa Mas como você encontra os mesmos itens várias vezes com força diferente É, então Os antigos vão se tornar meio obsoletos rápido A única coisa que você pode guardar é, sei lá, o set do Yukimura e o Nioh se você não for mais usar Você não pode destruir eles e tal Ah, tá Se você achou uma arma muito bonita, você não quer deixar ela no inventário porque ela é inútil, mas você quer dar um refresh depois Aham 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 . 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 visualmente que tem um bilhão aqui é depois você começa a ver setes iguais com força maior assim mas no começo tudo é bem gostoso parecem bem bonitos eu posso me equipar no menu da storehouse também é legal para aí e já tinha mais armado eu vou dar uma olhada na primeira e não no outro mapa e ele quer que eu acho na gamas e aí e tá velhinho o camber aqui E aí 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 O cão de gato. Os caminhos de Anzo são curiosos de verdade. Mesmo os gatos falam nessas linhas. A voz dele é bem engraçada. É, ele ainda fala com uma voz de arrombado. Sim, sim. Um Sakamoto branco de Itapaoli. Mas... O que é o seu poder de Anatama? É verdade. O que é o seu poder de Anatama? É verdade. É verdade. Ele é bem arrombado. É, ele é meio atrevido. O jeito que ele fala só. Não há um espírito, mas o seu poder de forte. Provavelmente, se você for, você vai chegar até o seu lado. Olha! Eu ganhei um título. Minha reputação aumentou. Pontos de prestígio? É verdade. O que é que você gastou os seus pontos de prestígio, Dugun? O que é que você gastou os seus pontos de prestígio, Dugun? Ai tem drop rate, esse é tentador colocar, mano. É que no começo você pensa, porra, meio por cento? Mas vai aumentando, né? É, depois vai aparecer pra se aumentar de zero pra um por cento, meio pra um, assim E o Gold, você achou muito uso aqui, ou é o que? O Gold é só pra Blacksmith mesmo, pra comprar coisa que ela venda. E esse Durability of Living Weapons é quando você usa magia? É quando você usa o... o guardiãozinho? Especial lá, é. Vale a pena se ocupar isso, será? Mas sim. É, é o tanto que você aguenta de ataque do inimigo sem tomar dano, enquanto o bicho tá... O bicho tá solto. Vou colocar o HP mesmo. Pronto, eu tenho uns pontinhos aqui. Vamos ver o título... Oh... Caralho, quanto título! Né? Oh, caralho, quanto coisa. Eu sou o Quiet1. Ah não, eu não posso ser o Quiet1. Eu posso. Ah, eu não posso escolher um título ali, só eu vou ganhando. É, são tipo ativements quando você faz alguma coisa. Entendi. Caralho, quanta coisa! Tutorial... Pessoas... Background... Caralho, tem realmente bastante coisa. za... Um troféu pra conseguir todos os títulos, não sei. Eu acho que não. Caralho, peraí, eu tenho bastante coisa de skill, acho, peraí. Caralho, eu baixei esse Fire Emblem aqui, e aí você começa e tal, aí ele, não, a gente tem que baixar uns 80 Mega aqui, depois que você liga o jogo. Ah, firmei, é a abertura e o tutorial, aí depois você termina o tutorial, ou agora a gente tem que baixar mais 317 Mega aqui, beleza? Eu sou caralho. Aqui você tem que baixar mais 317 Mega aqui. Aqui você tem que baixar mais 317 Mega aqui. Legal. Caralho, que brabo. Caralho. 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 Eu passei boa parte das fases chegando bem devagar perto de inimigos que estavam de costas Mas todos eles vieram me atacar, então acho que não tô Tem uns que aparecem pra te ajudar, mas aí você sabe quando é Tem um corvinho ali, caralho filha da... Eu tava olhando o outro pássaro comendo ali e passou uma horda E aí Oof 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 Eu gosto muito quando você dá um finish ali e cair a cabeça de alguém, é bem bonito. É bem útil. Opa! Eu não sei se eu cheguei a matar algum NPC sem querer, Bruna, mas eu me assustei com vários. Acho que o mais perto que eu cheguei a matar foi o Patches no Bloodborne, na lore run. Quase. Foi por muito pouco que ele não morreu. Teria ficado bem triste, inclusive. Não vou morrer. Não, tô vindo. Trocou a gente por Overwatch mesmo. O que? Foi jogar. Foi jogar o que? Foi jogar o que? Ver mais. Eu vou jogar. Foihal burra... Não vou jogar. Acho que foi anacular mesmo que ele não está com um mimic. Todo momento acho. Eu não quero jogar caramba com o que você perdeu. É, o golpe foi lindo mesmo, eu tomei um maior susto, eu não sabia que era ele, eu achei que era uma aranha mesmo. Puro preconceito com aranhas gigantes. Diria. Pois é. Ela ficou com um bundão na skin de vento, mano. Se você quer ver a Mei com um bundão, você tem que ver aqueles filmes que Nego faz no Swartz Filmmaker lá e pronto, não precisa jogar o jogo não. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Não sei. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Se não tem nossoude. Ou pior que eu tive ainda uma chance de te ouvir. Van tu laughed. Dava matar isso de boa? Sim Aquele inimigo do Mario O pior é que é igualzinho Só que bem mais medonho Na hora que ele caiu eu pensei nele também É exatamente ele Eu morri por uma pedrada Pois é O pior é que tem um caminho atrás dele, não tem? Sim Agora você vai ter que matar ele? É, acho que ele ainda vai estar lá vivão Possivelmente Eu não sei se ele volta Pro estado de parede dele Sei lá, vai que ele resolve dormir Paredes também cansam É Ficar lá em pé o dia inteiro Merda da sua estamina Mas se você Por acaso ela voltar Existe um jeito de você fazer ela ficar de Ela ir embora sem enfrentar ela Ah é? Sim Que não envolve Bater na pobre parede Tadinho Eu tô Eu tô me perguntando o que pode ser Mas eu não faço ideia do que seja Ela tá de boa lá? Ela tá de boa lá? Então Eu não cheguei ainda Ah Ó, tá dando alto os parry Caralho, cadê? Esse caminho Puta, eu voltei um bocadinho Não foi pouco não Caralho, você chegou a ver a nova coleção de Pokémon que a Madhouse anunciou? Não F*** É tão bom Sério Mas o que que tem? Treinador? Pokémon mesmo? Ou o que? Não, é tipo... É do clássico Acho que tem uma galera Tem a equipe Rocket Tem o Obofetch Puta que da hora O Brock A Misty O Ash em cima do Charizard Com o Pikachu Nossa Que ótimo Ah Ah Maldito Japão Não é por aqui? Não é por aqui F*** Eu achei o meu lugar errado Só que eu quero voltar pra parede não Aqui Me manda o link disso depois ou não? Eu vou botar a imagem lá no Discord Ok A coleção toda Eu acho que eles só botaram em pré-venda 2 O... O Ash com o Charizard E o Gary com o Eevee no Ombro Ah É Eu meio que... Não Cheguei na parede Só que tem um bilhão de cara Dentro de mim agora Eu morri no mesmo lugar Porque eu sou... Meu Deus Esse jogo ninguém para de correr atrás de ti? É... Você tem que correr muito Puta merda Você tem que abrir uma distancia considerável Ah Eu postei lá Eu... Darei uma olhada já já A imagem do... Do Ash pra comprar Eu boto aqui no chat Pra galera ver Boa noite aí Lucas Boa noite Ahn... Eu parei pra abrir a caixa cara Esse pau eu perdi o item dela inclusive Eu não consegui pegar eu acho Não foi uma ideia tão boa Não foi boa E eu cheguei naquela parede e eu não... De nenhum caminho Agora que eu vi que dá pra você cair aqui embaixo Ahnão é... Tem um item ali pra pegar parece Vamos lá Olha... Pode beber Ok... Ok... Todo estado Pera aqui pra baixo Não, não era aqui Eu tô gostando muito, cara É, eu tinha gostado no último demo e... Você vai, é bom, é bom Bem divertido Achei, pera por aqui Como que faz, Zoldão? Ah, ela voltou Ela voltou pra parede Você chega perto dela quando ela abre os olhos Aí você faz um gesture de pau Sério? Como que você descobriu isso? Porque... Acho que tem um... Uma espada de morto aí Tem E aí, tipo, o que que tá escrito? A causa mortes dela? Eu acho que eu demorei pra dar o ball Porque ela saiu e me bateu Oje É, eu... Mas cê deu... Chegou a dar o ball? Cheguei Mas eu acho que eu demorei demais É porque aparentemente tem parede que gosta... Ah, de coisa diferente É de gesture azul e outras gostam de gesture amarelo, tipo... O que eu vi dessa é que, tipo, tinha... Pode ser random, né? É, pode ser Porque quando eu passei aí tinha uma... Uma poça ali de... Aí, tipo, a... Aí tava escrito, é... Ele morreu porque... Não foi amistoso com a parede Eu vou checar Assim que eu matar ela Ou morrer É, tipo... Não, é... É tipo, ele foi amassado por... Não ser amistoso E aí eu entendi que era pra... Muito... Muito bem Mas aí tem uma segunda parede que eu fiz um gesto de boa e ela não curtiu, então... Sei lá qual é que tem... Não sei se é aleatório Deve ser aleatório Ah, eu me esquivei pra pôr a pedra, mano Caraca, que sua que eu domei, mas... Aqui tá escrito... Crushed to death for his friendly behavior Ah, então é diferente do meu Não era for his friendly behavior... Então você tinha que dar um gesto de arrombado Provavelmente Caralho Da hora é isso Bem legal A minha era justamente o inverso Eu só queria um Shrine Não sei se vai ter algum aqui não Olha, boss room key Bosses Tinha que mostrar o dedo isso Tinha que mandar fumar no cu, aparelho É, o cara foi muito amigável, né Pera que os outros emotes tem... Os homens todos são os azuis? É, os amarelos acho que são meio neutros e os vermelhos são... Nos vermelhos tem taunt e threaten E um, isso não é bom Ameaçar a parede É, então ameaçar a pôr da parede Dar um taunt Tu é ruim pra caralho, mano Uh, vai poder ser mais aqui Temos morto aqui Ah, aqui é o lugar que eu vim, eu acho Aqui é o lugar que eu vim, eu acho Muitas és a pôr da parede Mas eu vou ir para lá Um, isso não é bom E o 순간 é bom Um, isso não é bom Um, num, é... Um, num... Um, num, 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 num... Um, num... Eu achei que esse jogo tá com, tipo, um pouco menos de hitstang quando você apanha do que no demo. Porque no demo, quando... aqui parece que você tem mais armor, eu não sei se é o conjunto que eu tô usando ou o que. Não, esse jogo ficou consideravelmente mais fácil e agradável do que antes. Ah, é? Sofri no demo. É, as demos eram exageradamente difíceis. Porque eu tô... eu tô trocando uns hits que eu tenho certeza que no demo eu teria morrido. Que eu ia tomar muito stun e ia me fuder. Aí aqui tá tipo, é, pode tomar. Acho que eles encontraram um equilíbrio bem bom. Ficou bem gostoso, assim. Realmente curti. Eles trocaram isso pelo seu gerenciamento de kia, assim. Aham. Se a sua barra de kia acaba, você fica lá paradão por muito tempo. Mas no demo você não podia levar golpe quase. É, então. Se você tomasse um golpe, você tava fudido. Aqui não. Tipo, ó. Agora. Acabei de dar um trade que... Era quase pro Shido Blade o bagulho. É, era bem assim mesmo. Tem um cara que caiu aqui. Fell to death. Tem um caminho ali pra... NÃO! NÃO! Eu imagino o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu, né? Você foi pegar o... Uma parada num corpo ali e os morcegos te jogaram no abismo. É. Foi isso? O pior é que tipo, na verdade eu nem vi se tinha um corpo ali. Mas eu tentei entrar por um cantinho que... E aí os morcegos te fuderam. Puta que sacanagem. Nossa, cara. PORRA! T ACCA. NÃO! Então... Triste, né? NONÓ NÃO! Cê viu, amante? Eu me divirto. Foi aqui embaixo, mano. Caralho, tomei um batojutsu fudido. Morre, eita porra. Morreu. Cês tão morrendo combinadinho de horário? É sincronizado? Sim, morte sincronizada. Um amigo morre e o outro se mata pra não se sentirem mal os dois. Morte sincronizada. Dá pra eu cair direto na parte de baixo? Acho que ia abrir um atalho, né? Cê abriu aquele... Um bagulho de madeira. Girei. Ah, que bom. Menos mal. Caralho, esse batojutsu é brutal demais. É bem sensuatório jogar eles do penhasco, pelo menos. É bem gostoso. Tem life's além daquela menininha que a gente viu. Essa... O quê? Olha essa... Caralho. O cara... Não andou tudo de tão rápido. Caralho, o cara esperou e eu tava vulnerável. Que safado. Eu tirei a roupa e ele me matou. Que morte bonita. E eu tomei um bilhão de dano, provavelmente porque eu tava sem roupa. Porque eu tava entrando na fonte. Cê só queria fazer igual no Harvest Moon. Fuma, que filho da puta. É legal porque eles te avisam, né? Tipo, que eles fazem o seu boneco tirar toda a roupa. Tipo, olha, cê tá... Cê tá vulnerável. Cara, eu achei que não ia acontecer isso, sinceramente. Eu achei que eu ia entrar e tava imortal. É um lugar. Ah, não. Oh boy. F**k. Caralho, eu tô enfrentando o Munesh que tava na demo. Eu não cheguei a ver esse. Cara, eu... É uma submission. Ele é bem... Ele é bem profissional no que faz. Eu só sei que eu... Eu perdi minha merda com essa morte. Eu só quero correr e chegar onde eu tava e eu tô morrendo toda hora. Sai. Ele parece que saiu de Samurai Warriors. É, totalmente. Todo mundo parece ter vindo direto de lá. O mais engraçado foi que eu vi o trailer e... Nossa, né? Parece. Eu fui ver o nome daquele cara que aparece no trailer e era ele mesmo. Era ele? É. Fizemos até piadas. Todo mundo tinha cara de Nobunaga. Quem diria? O maior plot twist. Ai... Cara, esses morcegos... Me deu banho de novo. Chega de morrer. Chega, né? Ó, tem um dolinho aqui. Tá tarde demais pra morrer. Acho que foi o primeiro dolinho que eu achei. Nossa, por que que os propagandas do Facebook só me mostram receita? Essas horas da noite pra deixar com fome. Eles sabem que você gosta de ver comida. É. Já como fazer um leite condensado caseiro delicioso, tá? Delicioso em caps lock. Deve tá muito bom esse susto de leite. Pô, pera. Os dolinhos vêm das outras fases? Sim. Cara... Durante... Na verdade, em toda a parte específica do Japão. A primeira ilha aí de Kyushu, eles ficam juntos. Que eu ia falar, porra, se vai chegar no fim do jogo vai tá... Vai virar a favela dos dolinhos, mano. Vai tá entupido o bagulho. Mas contando, são 25 dolinhos nessa primeira parte. Então assim fica lotado. É bem bonitinho. É o cortiço de dolinhos. Muito dolinho. Tão lotado quanto o anime Friends. Pois é. Vocês vão lá ver o Do as Infinity? Ah, se pá, né? Vão. Opa. Tô indo três vezes já. Ô louco. Ah, Ellen. Adorou, adorou. Ellen nunca... Nunca cantou o Kaimori chorando. Pior que eu gosto deles por causa da abertura do Legendia. Que eu sei usar pro Legendia. Ah, é deles. Legal. É bem bonitinho. Mas eu não sei se compensaria. Você vai indo ou não? Eu quero dar uma olhada em como é um anime Friends num lugar fechado. sem ser uma faculdade. Mas o lugar vai ser maior? Vai ser um... Não necessariamente, mas o problema... Porque vai ser menos dias, né? É, vai ser só três. Então talvez seja mais cheio. É, vai ter tipo... As atrações vão estar melhores, né? Você não vai ter que ir um dia pra ver uma coisa só. Mas o problema é que é no cu do mundo, né? Só os escolhidos. É longe de tudo? É em fucking Santo Amaro, mano. Ah, sério, mano? Que pariu. Literalmente, a única coisa que tem em Santo Amaro é uma linha de metrô que liga nada a lugar nenhum. É exatamente isso. A piada com a linha é essa. Caralho, mano. E num lugar fechado vai ser só uma suvaqueira... Louca. Não, mas parece que é um... Parece que é um centro de eventos mesmo, né? Tipo, uma faculdade no Eljo. Então, menos mal. Mas tipo, se... Tipo, ah, o local é de fácil acesso. Tipo, meu cu, cara. Tipo, são Santo Amaro, mano. Pra o quê, mano? Não sei. Não sei. Não sei. Tipo, tem aquela porra da linha inútil. Ou a... Mesmo se você pegar a linha Esmeralda lá, que ela é um cu de pegá-la também não... É, tipo, ainda não é... O trem não é exatamente perto. Sim, exato. O único jeito de ser perto seria se você pudesse ir de barco pelo rio Pinheiros. E morrer com o fedor. É, exatamente. Eu não faço ideia do lugar que seja, mas eu... Pela descrição eu já não tô com a menor vontade de enfrentar. É, tem que pegar um trem que é complicado de... Não é legal. Mas aquele que a gente pegou? Lotado? Ou não? Não, é um que a gente não pegou, mas... Aliás, não! A gente pegou! Vocês pegaram o trem? A gente... A gente pegou... A gente pegou pra ir pro Eldorado, né? Ah, sim. Como que a gente foi no Eldorado? Eu não lembro. Eu só sei que a gente pegou um... Acho que era aniversário do Binho. Ah, é verdade. Foi um aniversário do Binho lá. Que foi, provavelmente, o trem mais lotado que você pegou, não foi? Sim. E tinha... Eu me lembrei do trem por causa que vocês falaram do cheiro. E tinha alguma coisa com cheiro muito ruim. O Rio Pinheiros. Que era aberto e... O Rio Pinheiros. É, eu acho que era o Rio. O Rio Pinheiros é um... Negócio complicado, viu? Pior que aquele lugar podia ser tão bonito, se não fosse a esteira. Não, aquilo ali seria lindo, se não fosse a esteira. Não, aquilo ali seria lindo, se não fosse a esteira. Ia ser um bagulho naipe e Streets of Age ali, se fosse bonito. Mas não, é... Aquela merda. Pedida. Estava totalmente lotado também. Altas Aventuras, Logan. Pô. Você já ouviu falar do Capão Redondo, velho? Eu não ouvi falar, velho. A linha Lilás termina no Capão Redondo. Meu Deus. O Capão Redondo é o mais extremo da zona sul de São Paulo. Se você vai no Google Maps, você vê Capão Redondo, depois você vê um monte de tipo... Rio, assim. Acaba São Paulo ali, tá ligado? Eu sempre escuto isso como sinônimo de um lugar longe. Pois é. Santo Amaro não é tão longe, assim. Acabou o Capão. O Capão Redondo é longe. Cara, eu fui uma vez na casa de um amigo que mora pra lá da... Você tinha que pegar a porra da linha Lilás, descer na última, penúltima estação, não lembro. E ainda não dá, cara. Pra caralho. Aí eu fui pra casa do moleque e falei, mano, eu nunca mais vou voltar na sua casa. Você que me desculpe. Nada pessoal. Nossa, é muito longe. Não é nada pessoal, mas é muito longe. E a mesma coisa quando eu peguei... Fui na casa de um outro amigo que... Puta. Eu nem sei que trem que eu peguei, mas era muito longe. Tipo, eu entrei no trem e as pessoas que entraram na mesma situação que eu, começaram a... Sentar no chão. Aí eu falei, caralho. Se esse povo tá sentando no chão é porque vai demorar muito pra chegar. É, se eu pegar aquelas linhas inter-estado, inter-municipais e tal. Sim, sim. Foi uma dessas, assim. Tipo, pra Franco da Rocha. É, bem isso. Eu peguei uma dessas, aí eu... Caralho, mano. Demorou muito, assim. Demorou muito. Ali foi outro lugar que eu fui. Falei, cara, eu nunca mais vou voltar. Você pode fazer quantos churrascos você quiser. Capão redondo é mencionado no Racionais, não é? O Tentor, né? É. Eles eram de lá, é verdade? Eram dois de lá e dois da ZN. Ah, é? Pois... Não deve ter sido só eu que fiquei quebrando todos os cogumelos pra achar dorinho, né? Porque eu imaginei que cogumelo é verde e ia ter dorinho escondido. Pô, eu não queria quebrar porque eles... Eles fazem uma boa iluminação no lugar. O pior que fazem mesmo. Mas eu achei dois olhinhos meio escondidos aqui. Onde que eu morri ali? Ah, provavelmente foram os dois que eu perdi, então. É, tinha dois no meio de cogumelo. Caralho, eu tô morrendo tanto pro Munech aqui que a única coisa que eu consigo fazer agora é sair correndo dele. Ele é o boss? Ele é um boss opcional. Ah, mas ele é humano. Não é nada... Sim. É, ele, ele, ele mesmo. Ah, da hora. Eu falei que parecia que tinha saído o Samurai Warrior. Eu quero testar suas habilidades. Ele é um fucking monstro. Um fucking forte pra caralho com um batom jutsu ridículo. Pô, que da hora. Falei isso agora. Eu tô meio... triste. Esse Yokai me matou em dois tapas de novo. Puta, ele ainda invoca esse cachorro de raio. Vai tomar no cu, mano. É um joguinho minúsculo. Boa noite. Pra quem tá indo dormir. Boa noite. Pra quem tá indo dormir. Eu vi o nome da pessoa. Mas boa noite pra você. Tem nada aqui, mano. Ele não era bundão no Bassara. O Munech aqui é bundão no Bassara, sim. Sim. Ele é... Qual que é a palavra que eu tô procurando aqui? Qual que é a palavra que eu tô procurando aqui? Palma andada. É no Bassara, ele é palma andada da esposa. Ele é bocó. Mas eu gosto dele e gosto da arma dele, né? Ele é bem da hora. Epic Name Bro, eu tô fazendo stream todo dia de bastante horas. Tanto que eu chego do trabalho... Epic Name Bro. Eu chego do trabalho e ele ainda tá fazendo stream. Desse jogo. Todo mundo que tá fazendo streaming de Nyo, tá fazendo streaming tipo de 8 horas. Esse bagulho aí. O jogo é mó divertido, eu não quero parar também. É... O Peevee fez um de 14 horas ontem pra terminar o jogo. Não sei se ele terminou. Caralho, 14. Isso porque ele tá jogando desde 6. Desde antes, né? Tem uns yokai grandão ali embaixo. Eu preciso... Cair aqui, eu acho. Eu fico triste quando ele fica falando que o povo xinga ele no YouTube. O Yambi? É. Hoje, agora pouco, ele tá triste porque ele posta as lives no YouTube e as pessoas ficam bravas. Sim. Mas é, isso rola mesmo. Inclusive, quando a gente... É que nunca, quase nunca aconteceu. Mas a gente subia as lives e eu achei que era algo que podia acontecer, sabe? Mas nunca rolou, ninguém nunca xingou a gente, tipo... Pessoas falando que ele não se importa com os fãs no YouTube. Ele tava desabafando que ele faz isso. Pras pessoas que não conseguem assistir no Twitch assistirem. Aham. É, tipo... Você sobe o vídeo no YouTube e as pessoas dizem que você não liga pras pessoas que acompanham o YouTube. Ok. É, então... É... Complicado, mano. Porque... Porque, tipo... Tem gente que gosta de ver os VODs e pede pra eles subir. O mesmo jeito tem gente que pede pra gente subir. Mas eu entendo que tem... YouTube e Twitch tem públicos diferentes, né? Sim. Então tem gente que só quer ver conteúdo gravado. Só que disso... E o cara xingar porque ele tá subindo as coisas é meio... Porra. Maldade, mano. Puta, isso é um Kappa? Sim. Tem um Kappa. É inimigo? Ele é inimigo. Tô com fome. Cara, eu matei o Doninho? Não. Ele... Não. Ele se esconde no chapéu quando tem buta perto dele. Aaah. Que bonitinho. Como são... É o nome deles pra procurar a imagem? É... Kodama. Kodama. Eu não vou começar a jogar agora porque senão eu não vou querer dormir. Ele falou disso? Kodama. Que bonitinhos. Bonitinhos, né? Eles têm roupinha. Eu vou desenhar um desses bichinhos. Eu gostei deles. Desenhe, desenhe. Amanhã. Porra, eu tava sonhando com o primeiro Kappa que aparecer aí e o chat começar a exclamar a Kappa. Não me decepcionaram, hein, par. Faltou Kappa. É, as pessoas já estão indo dormir. Já é quase duas horas. Tem um público fiel aí, 60 pessoas vendo. Muito obrigado. Pra vocês que não dormem nunca. São uns amorzinhos. A gente toma uns café. Tudo bem. Minha mesa fica bem perto da cafeteira. Do trabalho. Ah, eu acho que eu... Matou? Não, mas eu... Eu entendi o golpe do Cavaleiro de Ouro, mãe. Caralho. Agora não vai mais funcionar, porque... Já tomou ele... 30 vezes. Estão me movendo na velocidade da luz. Eu acho que a melhor cena dessa de Cavaleiros do Jeca é quando o Seiya vê... Os riscos. A Cápsula do Poder. Cápsula do Poder. Caralho. Não pode ser. Mas apenas os Cavaleiros de Ouro conseguem se mover na nossa luz. Ah, muito bom. É meio bobo os nomes dos golpes, mas eu gosto tanto de Cápsula do Poder quanto Relâmpago de Plasma. Eu acho mó da hora. Relâmpago de Plasma é bem bobo. Não é? É bobo? Mas eu acho mó louco, mano. Caralho. Eu queria ser médico, mas eu não recebo salário lá. É negócio da família. É, escravidão. Que foi isso? A famosa fama ingerada. Eu não ouvi o... Teve uma chuva de capa, realmente. Eu não ouvi o Poison Arrow Cavalco, mas eu queria ouvir depois, fiquei curioso. De certo modo, ele deve ficar bem triste com essas coisas. Eu não entendo como alguém pode xingar ele. Não, as pessoas querem que ele faça só o que elas gostam, sabe? É, as pessoas se acostumaram com ele fazendo aquele conteúdo lá. É que eu gosto tão mais das lives no Twitch dele. Ele é um streamer muito bom. É, além dele se divertir mais, ele pode ter mais contato com o povo, então não sei porque eles reclamam. Não, eu entendo completamente as pessoas terem gosto diferente e alguns gostarem só da live do Twitch e alguns gostarem só do vídeo gravado. Mas eu não entendo o nego ir lá xingar ele, sabe? Até porque ele falou que ele se diverte mais fazendo live e que o Twitch deu muito mais suporte e muito mais dinheiro pra ele do que o YouTube deu a vida inteira. Então, tipo, o nego tem que pensar que isso tá deixando ele feliz, que tá pagando as contas dele e o YouTube não fazia isso, né? E aí tem que ser muito egoísta pra falar, não, para de fazer o que tá te dando dinheiro e o que você tá gostando de fazer e faz o que não te dava dinheiro e que você não curtia tanto porque eu tô pedindo. É meio foda, né? E ele é um cara que não merece essas porra, mano, ele é... coitado. Já teve todo aquele rolo que ele comentou na live da filha e esposa dele também. Ele comentou já? Ele comentou na live, ele deu uma explicação pro público. Que ele se separou e aí estão meio que querendo a guarda. A esposa voltou pro Japão ou algo assim? Eu não sei. Eu não sei detalhes, ele não explicou detalhes na live. Tipo, ele fez uma live pra esclarecer porque que ele tava meio ausente naquela época e o que que tinha acontecido. Daí ele tava respondendo as perguntas e explicou isso. É um cara que fazia vídeos de YouTube chamado EpicNameBro, o nome dele é Marcos. Sim. Mas ele é uma fofurinha. Ah, tu conhece ele, então ok. A Lauren foi meio baseada no conteúdo dele. Aí eu não sei se eles estavam xingando muito ele pra ele decidir falar no stream. Ah, foi bem triste. Minha filha dele é uma fofura. Meu Deus do céu, quando ele posta foto dela. Ah, ela é bem bonitinha, mano. Bebê! É bem pouca foto mesmo. Bebê japonês, assim, é sempre muito bonitinho. Eles sempre nascem bonitinhos. Não é, cara? É bizarro. Muito fofurinhas. Eu tenho a sorte que toda vez que eu pego fila em banco pra pagar as coisas pro chefe, tem sempre alguma criança e as crianças gostam muito de mim. Gostam mexendo no meu cabelo por algum motivo. Aí passa o tempo. Eu gosto de crianças. Minha última aventura foi proteger uma criança de uma barata. O menino tava com muito medo da barata e eu matei. Pô, mas barata é um bicho do demônio, mano. Eu não sei porque que as outras pessoas não ajudaram a criança, tadinha. Tava com medo. E a mãe queria surrar a criança porque a criança tava chorando. Eu me matei e ficou tudo bem. Criança... Prender a regra das ruas. Caralho, vai ser streetwise, Thuganomics. Bora ter aula de Thuganomics. Vai ter me... Vai ter medinho de barata, porra. Eu fiquei com dózinho da criança. Caralho, eu passei muito stealth aqui, mano. Aquele é o pior yokai do universo, ele vai morrer de fome. Caralho, seu filho da puta. Caralho, meu irmão. Calma, Thugan. Estravagem, estou sem vocês. Porra, você acha que esse jogo não dá stunlock? Espera até você enfrentar ele. Nossa, eu já me arrependi de ter falado isso. Eu não sei, velho. Mas é que deu dó, porque tipo, a fila tava muito grande e tava fechada a porta. Então ninguém podia sair e nem entrar. E a criança tava com muito medo. O que houve isso aí? O bicho quase me acertou uma pedrada aqui. Ih, caralho. O yokai que não tinha me ouvido, me ouviu. Fudeu. Foi o meu gritinho. Foi o seu grito. Pode gritar. É, foi. Ele fez exatamente isso. Subiu a exclamação, filho. Cara, eu nem vi se tinha item ali atrás. Eu passei correndo de um jeito... Aqui vai ter um boss. Tem que ter algo por aqui. Um shine ou algo assim. Eu gosto desse emoticon todo gritinho que você dá. Eu tenho que usar ela. Qual? Flore. Ah, Reimo. Eu gosto muito desse emoticon. Pera, eu não vim por aqui. Vou sair correndo aqui. Você correndo aqui... Cara... Toma vergonha na cara e dá uns parry nesse maluco. É difícil de acertar? Um pouco. Ah, vai ter um boss aranha. Não tem um shine aqui perto, Dogon? Shrine aí... tem. Perto do boss? Não sei... tem. Eu não sei exatamente onde você tá. É que eu passei correndo... Ah, nossa. Ah, vixe. Você tá na porta do boss, realmente. Ahn... É, você vai ter que voltar aí, mano. Se você quiser o shrine. Merda. Então, Mads, quando tem muita fila na lotérica, eles fecham a porta pra... Tipo, não cabe mais gente. Aí... Uma pessoa sai e a outra entra. E a fila fica lá fora. Daí a criança não podia sair. Que porra. É, a cidade é grande aqui. É uma prisão, mas... A vida é assim. Tipo, você tem uma escada pra subir aí, não tem? Então, aqui tem uma que ela tá cortada no meio, parece. Tem outra? Ahn... Tem que ter outra, eu acho. Tem uma ali... Parece que... Tem outra? Eu tô interessado nisso. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Tem que ter algum lugar... Ahn, tem uma rampa aí, eu acho. Eu vou tentar subir essa rampa, não sei se é essa. Você tem que subir pra um lugar mais acima. Aí você vai tá tipo numa... Num caminho estreito... Tipo, na parede, assim. Você chega lá, me avisa. É que aqui eu acho que eu tinha passado. É que você vai sair lá. Subindo a rampa, eu imagino que ela termina nesse... Nesse... Nesse caminho. Eu acho que é aqui mesmo. Mas... Se você olhar no meio desse caminho, tem... É... Pra baixo, tem um caminho reto... É... Tipo, transversal. Ah, achei. E aí tem um shrine lá na ponta. Pra cair ali, né? Na pedra. É. Aí o shrine tá lá na ponta e do lado dele tá a escada que você chuta pra ir lá pra baixo. Tem uns yokaios aqui, eu vou tentar passar correndo. É, esse é o problema. Você tem que matar esse yokaios. Puta que pariu, fodeu então. Você mata ele, ele não revive. Então é uma boa. Ele me matou. Ah, xiii. Eu só queria chutar esse cara, mas tudo bem. Olha, você ia morrer pro boss anyway, eu te garanto. É. É, realmente. Puta, esse shrine tá escondidinho aqui. É, mas é bem rápido de chegar no boss. Dá pra não enfrentar ninguém, assim. Só lembrar como que eu cheguei lá. Acho que... É de boa, na real. Pra cá? Não, não era pra cá. Não. O que é aqui? Ele tem completo super armor no battle jutsu. Eu tentei tirar ele do battle jutsu, ele me deu um one hit kill com a energia cheia. Porra. Eu não sei se eu vou ser boa o suficiente pra este jogo. Ah, quase não vai, porra. É, é o que eu falei. Imagina que toda... Que todo boss nesse jogo é o Orphan of Cos. E... Um erro... Fode tudo. Você tem que tá completamente clutch. Você é clutch o bastante, ela. Eu acho que eu sou. Porra! Eu não sei. Veremos. Tudo dirá. Amanhã... Eu devo começar a jogar. Já peguei a roupa importante na Barsaria. Já tenho os personagens usando apenas toalhas de banho. Aí sim. Tá tudo certo agora. O panível não faz muita diferença, é tipo Souls. Uh, caralho. Quer dizer, eu acho que aqui o panível parece que faz menos diferença ainda, mano. Depende. É mais difícil subir nível nesse jogo do que o Dark Souls. Aham. Os valem bem mais. É que eu tô perdendo alma e tal, mas... Foda-se, mano. Eu acho que quando você avançar bem mais, Acho que eles vão... Vai juntar tudo, tipo... As skills mais foda que você pegou junto com a sua build, E aí vai ter seu personagem foda. Aham. Fora que perder alma nessas horas é tipo... Ah, whatever. Porque depois você vai juntar mais fácil, então... É, e chega uma hora que você precisa de muita alma pra subir de nível, E aí tipo, se você perde só 3 mil e você precisa de 15 mil, você é tipo... Ah, foda-se. Uhum. Uhum. Caralho, consegui. Caralho, eu tive a pior ideia de todas aqui. Caralho, eu tive a pior ideia de todas aqui. Tentar subir a escada com o yokai gordo do meu lado. Caralho, eu tive a pior ideia de todos! Eu não sei se ela, olha só uma auto-confiança, mas... Caralho, as que a gente vai em... Uma vez que você baixa o jogo, você só pode sair dele depois que você termina. Eu achei muito bom É muito bonito Ou feio Consegui o Shrine Vamos lá pra 1100 É 11 de espírito, né? É, eu fui até 11 Que todos os espíritos Do início do jogo Destravam todos os bônus dele no 11 Não é atitude de progamer É só que eu acho um desperdício Se eu pegar o jogo e não Não terminar Ainda mais que os jogos são muito caros Tem um vídeo, Felipe De Marvel 3 Que é tipo Eu acho que é um É alguém tomando um infinito do Marlin Pai Que demora tanto Que o cara pega o celular no meio Ele olha a hora O cara desencana total Qual que era o caminho pro boss agora? Agora é só você descer A escada E aí você tá lá embaixo Aí é só você Fica de costas pra escada E segue reto toda a vida Pela parede da esquerda Segue reto toda a vida Tem que matar esse chefe logo Eu nem vi ele, eu quero ver ele pelo menos É passando os yokais Ou quando eu entro na parede? Sim, você vai até onde der na parede esquerda Tipo, você vai passar a primeira entradinha Que é onde um monte de morcego cura E aí a próxima Aí nesse corredorzinho próximo Você vai correndo Porque tem dois buracos com morcegos Vamos dar uma olhada nele Então, vamos ver Eu estou interessado nisso É É Ué Os morcegos... Será que é uma aranha? Ou é um morcego? Eu tenho dúvida Não Aí dos lugares onde esses morcegos saem Não tem itens Se você... Eu acho que eu peguei antes É. Pai do diabo! Pai do diabo! João, obrigado pelo seguidor. Muito obrigado pelo seguidor. Obrigada. Sim. Peraí, esse boss você tava respeitando demais ou não? É. É o famoso... Quando o Galvão Bueno manda aquela de deixou eles gostarem do jogo. Ah, é? Você não pode deixar eles gostarem do jogo. É basicamente isso. Você deixa ele impor um ritmo. É. Todos os chefes são bonitos. Só por isso que eu fiz. Ok. Já? Se ela acerta o golpe que prende, e ela tá perto o suficiente pra dar o combo, tu tá morto. Hum. O vídeo de Marvel do Chamou da Tena é bem bom, né? Chamou da Tena? Que boneco! Que boneco... Boneco mó cocôs, hein? Tadinho do Phoenix Wright. Os caras elogiando o fucking Phoenix Wright. Que boneco! Que boneco! Oh, caralho! É exatamente isso. Não pode deixar o adversário crescer assim com as modas de seleção. O quanto você demorou pra matar ela? Ah, bastante. Eu respeitei ela por muito tempo. Preciso achar um meio termo, eu tô sendo mongol aqui só. Não deu certo. Você quer uma hot tip? Me dá uma hot tip, pode dar. Uma advanced track. O negócio é você não ficar longe dela. Ah. Você tem que ficar perto o suficiente pra dar um bait nos ataques melee dela. Dar um ou dois hits e vazar. Ok. Vamos tentar assim então. E o ataque, o pior ataque que ela tem quando você tá perto é o ataque que ela gira com as asas. É, foi o que me matou a primeira vez. É então, esse é o pior. Esse você não tenta esquivar, você defende. E tu deu lock on nela pra jogar ou o que? Sim. Mas caralho, eu morri. Se você tiver uma distância boa e defender esse ataque dela, você vai precisar defender uns dois hits e não vai perder tudo aqui. Cara, eu nem lembro que esse jogo tem botão de defesa. Eu jogo essas porra tudo desse jeito, eu sou idiota. Ah, você vai... Esse é um... É uma batalha que meio que te ensina a defender. Se pá vai... Esse golpe é muito escroto. Cara, que bonitinha, mano. Ela me matou e puxou uma sombrinha. Mas eu tô sendo wrecked toda vez. É, ela mata muito rápido. Esse que é isso que é foda. Ah, é? Eu não usei nenhuma whetstone, né? Eu posso usar uma arma de boa? Ah, eu não acho muito... Não é item de upgrade? Não tem isso? Não, whetstone é pra você aumentar a familiaridade com a arma. Ah... É bom pra quando você dá uma arma pra sua arma favorita comer. Ok. Porque quando você faz isso, ela perde todo o nível de familiaridade. Entendi. Ou quando você dá refashion e tal, aí a whetstone aumenta o nível de familiaridade que destrava muito boa. Fora isso, como você caga tanto loot no jogo... Isso não é muito ruim, amor. Uau, eu dei esse combo inteiro sem querer, mano. É, meça seus botões, mano. Senão... Tipo, esse boss foi o que me disse, tipo, o meshing acabou. Aham. Cara, não dá pra esquivar na reação do Hadouken dela, mano. Não é possível. É, a dica que eu dou é você esquivar pra frente. Ah, ok. É o mais estranho que pareça. Você tem que pegar o timing certo, que é... É meio atrasado, ela prepara o golpe e você tem que desviar no último momento. E pra frente, é bem útil. Ou pras diagonais na frente. Acho que os últimos três que eu tomei, eu sabia que ia vir e eu tomei de nenhum jeito. Bem irritante quando isso acontece. Ah, tá, aquilo. Ah, tá. Ah, ah. O, ah... Ah, ah... Ah. . 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 E aí depois que ela faz isso, aí ela faz o cara se matar Caralho, ela nem come o cara nem nada Eu li um conto de horror sobre isso, que era exatamente essa mesma história Eu só não lembro que criatura que era Aqui em Yokai tem um bilhão de variações E eles são todos bem cruéis e bizarros Acho que era tipo uma floresta que todo mundo que ia lá, alguém seduzia E os maridos traíam, então ela matava pra julgar Caralho, isso, isso mete Olha o Yokai teste de fidelidade Porra, mas nossa, desde que eu peguei a certa parte da manha dessa luta, ela tá ridiculamente divertida Eu continuo morrendo, mas tá louco Eu vou dar Eita porra. Eu vou levar um tempo pra matar isso. Ah, vai. Provavelmente. Acho que ela é meio que o Capra Demon do Alemanjo. Ah, com certeza. Provavelmente quando você enfrentar ela no terceiro playthrough, ela vai ser a coisa mais básica do mundo, mas a primeira vez é um total teste de skill. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah. É, pelo menos bater nela dá mais dano que no outro, eu acho. É, pelo menos eu sou um S.R.I.B. Oh, porra! Cara, eu não sei o que aconteceu agora, mas eu tomei um combo e eu fiquei preso no fim do combo. Acontece isso? Preso? Ah, sim, tem uma chance de tomar parálises. Caralho! Se você tiver uma... Talvez você tenha pegado uma roupa de arqueiro aí, que elas tem um pouquinho de proteção contra parálises, não é grande coisa. Eu acabei usando ela. Ah, tu usou. Mas ela é bem light, então ela não... Você vai tomar mais dano? Ah! Não! Filho da puta! Caralho, mano. Eu tomei um puta comeback dele. Ah, eu tomei um pouco de dano. Porra, eu tomei um combo. Ah, eu tomei um pouco de dano. Ah, esse jogo é tão maluco bom. Jogue aí, Lio. Acho que eu vou morrer Bastante dano Deixa eu ver o que eu tenho Juninho26pro, obrigado pelo follow Altos followers É, bastante Obrigado aos novos ... seguidores Equipamento ... ... ... Tinha um Yokai atrás de mim, mano, caralho. Essas frases ficam engraçadas, mano. O Yokai atrás de mim. É, não, é tipo ontem que eu... Eu não sei, de repente eu falei em voz alta, caralho, tem um Yokai no telhado. Aham, eu parei pra me ouvir por um instante, assim, tipo... Que merda de prazer, eu descobri isso. Aaaaaah... Que merda de prazer. Que merda de prazer. Nossa, ela voou. Uh! Jogou umas lances em mim, caiu do céu. Tô errando pulso toda hora. O Dolgão virou uma velhinha supersticiosa, japonesa. Exato. O Yokai no telhado. O Yokai no telhado. Não sei não, não sei não. Seria bom se fosse. É, fodeu. Mas é, dá pra... É fazível. É, cê percebe que cê consegue. É, tipo cê... É, é bem... Não, não. Nas três primeiras tries eu acho que não ia rolar, mas... É, tô acostumando, tem muito que... A arma que cês andam mais jogando, eu tô jogando mais com essa... Com essa liga má. É divertido. Mas eu não testei muito as outras, então... Não sei. Ele é o primeiro ability check? Acho que é, né? Porque a luta no barco é... É tranquila. E o... O primeiro boss nem conta praticamente, então... kel пока é como se fornegranar. Tocai dosK All-Tres . Tucaiией cagi estou ra, te vai ganhar. Vocêップ, mas M alum. Quando você procura jogar andra target... Mas esp antes na hora em tease becomes Ah, isso não dá pra, desculpe. O que? Ah, estava muito perto. Tipo, você sabe quando você está na distância ideal, porque você está perto para o melee não acertar. Você está longe para o melee não acertar e está perto para ela nem usar a magia que paralisa. Hum, me fugi, eu acho. É exatamente isso, mano. É exatamente isso, mano. Depois tem muita história legal lá. Esse jogo tem uma descrição de cada chefe e é engraçado porque você está jogando em inglês e aí eles explicam a pronúncia para americano sujo. Ah, que legal. Que legal. Tem uma habilidade aí que é de AI, que é de deixar a espada na bainha. E aí eles tipo, é... E aí é tipo, EE e AI de olho. E aí, E AI. Ah, que foda. É bem engraçado. Porque... Tem um site que é tipo, enciclopedia ou compendium de yokai. Não sei se você já viu. Ele é muito da hora, ele tem tipo, descrição de tudo quanto é yokai. Que existe, eu acho. E aí tem uns que você nem... Se liga que existe, é bem engraçado. Eu tinha um livrinho sobre yokai aqui, onde a gente ia ler tudo, mas era bem divertido. Tinha umas ilustrações da hora dos yokai estranhos. E eu tenho que ir, gente. Boa noite. Boa noite. Falou. Falou. Cora Falou. 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 Vai ser devagar, mas isso dá para matar. Eu estou ficando em um range muito ruim o tempo todo. Eu acho que essa é a minha arma não. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, que mentira. Ah, eu não sabia que tinha algumas skills bloqueadas por fase que você passou também. A grande maioria é. Caralho. Então, tipo, tem um limite no quanto você pode farmar. Entendi. Pronounced E-I. Agora eu vi a E-I click draw que você tinha falado. Senão o nego ia falar ai ai. É. Ai ai ai. Ai ai, caralho. Tu lembra qual habilidade de outra arma funciona para todas? Ah... Eu acho que essas de recuperar Ki com a esquiva funcionam para todas. Ah, ok. Como são três extensos diferentes, eles já liberam para todas. Não tem problema. 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 Ah, que vacilo, mano. Muito afobado. Caralho, eu não consigo pegar o tempo. Tem um golpe que tu vai te fudendo ou algo assim? É, quando ele solta o IAI dele. Muito rápido. É. Tem super armor completo aqui. Ah, isso fode fazer. Tem um... Dá pra invadir nesse jogo ou assim? Ainda não. O PVP eles vão botar depois. Ah, ok. Eles já falaram, ah, a gente vai botar o PVP, frisão e pá no update. Mas tem co-op. Hum. Tem até um negócio de clã aí que não serve pra nada aí. Não tá habilitado ainda. É, que é tipo quando você mata algum Revenant, você ganha pontos de glória. Uma coisa de clã. Aham. Porra! Cara, eu consegui sair de uma paralisia. É. Aham. 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 Mas não tá sendo mandado atrás. Tá bem ruim. O golpe que ela gira também, esquivar pra trás não dá. Pro lado, não sei se ela resolve. É, então o golpe que ela gira, você defende. Ah, ok. Merda. Será que esse sling é bom até? Acho que tá ok. Eu tenho que repensar. Por quê? Eu tenho que repensar alguma coisa aqui, tipo... Não dá dano. Não tá dano, cara. O golpe com a sombrinha dói também, viu? Caralho. Acho que esse é o mais fácil de guiar. É, mas maluco, machuca. O ruim é que às vezes ela paralisa e bate direto com a sombrinha. Aí você tá fugindo. Isso é a descrição do jogo ou do Yokai em outro lugar, Felipe? Essa é a do jogo. Acaba lá, tá muito... Tá muito... Certa pra ser do Yokai. Tipo... Se isso for do Yokai de outra fonte, o jogo fez ela muito bem. É, eu não acho que a do... A do Lorde Japonês usava salto alto. É, possível que não. É porque ela não tá bem usando um salto alto, não é? Ou é? É tipo aquelas sandálias... É, aquelas sandálias altonas. Seria um tipo salto alto equivalente. É, para desistir o meu marco. Tem tempos de irmão. Não são as comas. Aqui... fifty? Tem um grande bar. Ou seja, é um grande bar. Tem uma prova para o mesmo tempo. Em seguido. Um grande bar. O que é isso? Eu vou tentar mais uma vez O pior é que agora é que eu tô com muito jogo que eu quero jogar Não sei como que eu vou fazer Pra dar um gritinho antes de mandar o projeto É que ainda assim minha reação tá tão devagar Eu tô tomando muito dele Acho que o som do grito é o jeito mais fácil Mas a animação também ajuda É né, do jeito que ela mete o braço Você presta bem atenção É bom você pegar o time Em mim disso direito Porque eventualmente ela vai voar Aí ela vai começar a soltar isso lá de cima Teve algumas coisas aqui que ela voou Hum? Nossa, eu pensei numa cheese strats muito cretina, olha o meu esforço. O rei das cheese strats. Oh, ela se cura muito quando ela morde, mano. Sim, não seja mordida. É a pura tristeza. Nossa, que bosta. Nossa, eu acho que até daria pra fazer um cheese com isso, mas trava muito a batalha. O que que tu fez? Tem uma pedra no meio do canto do cenário. Aí dá pra você ficar estilo trapalhões correndo em volta da pedra. Tocando Yacht-Sax. Exatamente. Só que é bom pra quando você precisa recuperar aqui, ele tá vindo com o Batojutsu, mas... De resto, foge muito. É tipo as pedras no Nuguin, às vezes ajuda, não é um bagulho que vai te salvar, mas... É tipo, aqui salva, só que é tão difícil dele te acertar e você acertar ele também. Então ninguém se beneficia, né? Ah, é. Morre. Morre. Mad school shots. Ah... Pera que eu não tô jogando em nenhum dos dois, mas... Você tava jogando WoW? Eu... testei o Legion lá pra ver como tava. Mas... Eu achei legal, sei lá, algumas coisas... Das outras espações que eu não tinha visto ainda. Que eles mudaram algumas quests, coisas assim como eu tinha feito, eu dei uma olhada. Joguei uns 15 dias, aí eu desencanei já. Sei lá. Tipo, por que não estou jogando Final Fantasy? É! É, exatamente. E Dota, fazia uns 20 dias que eu não jogava, eu joguei um pouco, algum fim de semana aí. E meio que só, também. Ah, foi quando eu fiz a live do... É, teve até Battle Cup, voltou até lá. Caralho, eu não sei se... Porra, meu cérebro não funciona assim não, velho. Eu tô impressionado com o tanto de vezes que ela me paralisa e puxa a sombrinha pra dar mais dano. Tá acontecendo com frequência. E o primeiro hit da sombrinha dá uns 500. É, bastante. É, na hora que ela... É, na hora que ela... Nossa, e se ela paralisa e solta o golpe que gira, é KO na hora. É. Não, ainda que... Às vezes quando ela gira, você toma o primeiro hit, se você tá segurando a defesa, tu defende o segundo. Aí dá pra você tentar sair, é meio merda, mas é uma solução. A sombrinha não, ela puxa, dá o primeiro hit, você toma o dobro do dano, né? Aí tu morreu. Ah merda, pior que eu entrei no loop de não querer parar, mas... Não... 3 4 5 5 5 6 7 8 8 9 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 19 19 20 20 20 21 21 23 23 23 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 29 25 25 28 29 30 31 31 32 32 33 Tchau. Tchau. Não, não tá dando. Eu boto outro dia. Preciso dar uma respirada. Eu acho que eu vou acabar parando também. Eu não consegui matar nenhum boss de madrugada desde que eu comecei esse jogo. Ué, por quê? Eu não sei, eu acho que chega uma hora que realmente você cansa Eu tô meio com sono, então tá igual Mas eu vou voltar, gostei do jogo Eu preciso salvar o jogo, algo assim? Ele salva o estilo Dark Souls Mas lá embaixo o autosave Ah, é só eu voltar pro menu então Pra tela de pré-start só pra conquistar Usa lança, encantamento de relâmpago, com essa arma você não vai matar Ah, cara, talvez você seja novo aqui, mas eu sou a pessoa mais teimosa do Twitch Eu vou matá-la com essa arma Porque lança é easy mode Ah, não, eu sou teimoso Não, eu imagino que seja, mas tipo Eu sou muito teimoso Se eu botei na cabeça que eu quero matar ela com essa arma, vai ter que ser com essa arma Mas... Eu tô com sono Eu matei ela com as Double Swords também, não é? Double Swords? É Eu posso tentar também, mas enfim Eu acho que dá pra matar... É, mas eu acho que dá pra matar com essa sim É só eu voltar com menos sono e vai Eu vou liberar vocês, amiguinhos Boa noite Muito obrigado pela companhia Voltem amanhã E até mais Falou